Abrindo, abriu, chegou. Eu sei que hoje o pessoal brinca bastante, porque 1º de abril é o dia da mentira, mas aqui só falamos verdades, levando até vocês essa alegria imensa, joias maravilhosas em ouro 18 quilates, você vai comprar sempre com preço justo, sensato, e tudo de bom que nós podemos criar para vocês. Então vem ficar conosco, o Tade começa com duas promoções, lado A, 8 de 99, lado B, 8 de 149 reais, duas promoções, principalmente 8 de 99, vai ficar pouco tempo aí no vídeo, porque são poucas peças, esses preços já não existem mais. Nós continuamos praticando os valores menores possíveis aí para vocês. Então vem ficar conosco, aproveite o máximo. Se você está pensando em presentes aí para os próximos aniversários, as próximas datas comemorativas, vale a pena conferir todo o nosso estoque que vai entrar hoje aí na tela, tá bom? Então, aquele beijo carinhoso, aquele abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos nós, vamos começar a nossa tarde. Então as primeiras joias que a Fernanda está mostrando, 8 de 149 reais cada. E lado A, 8 de 99. 8 de 99. O pessoal vai entrar daqui a pouco do lado A. A, 8 de 99. A, 8 de 99. olha lá a medalha de São Bento a disposição, anjinho tem chuveirinho de esmeralda com diamantes os lindos anéis de ouro três cores aquela coleção para o dia a dia e lado B safira laranja no coração um anel com as crianças ali desenhadas depois a estrutura dos lindos anéis oito de 149 cada e mais e mais novidades principalmente porque tem uma boa quantidade de joias na nova coleção aí junto com o nosso estoque antigo entramos no mês de abril fazendo coleção maravilhosa perguntar E aí Veja, atenção Nós vamos detalhar para vocês, olha só Eles mudaram aqui Nós vamos entender oito vezes de um quatro nove Que tem uma promoção que tem mais joias para mostrar Então oito vezes de cento e quarenta e nove reais cada O nosso diretor resolveu mudar ali E colocar o preço dos dois lados do vídeo A quantidade de joias que vocês vão ver é bem maior Então separando aí Já trazendo gargantilhas, meia aliança de ouro branco Coração com safira azul Lado A O L de safiras coloridas Com a Grace do lado A Hoje é a Grace que está conosco aqui na mesa Detalhando para você a coleção maravilhosa A letra B também são safiras coloridas? Então ela vai trazer os pingentes, vai trazer os anéis Olha que maravilha Oito de cento e quarenta e nove cada Então dos dois lados, a partir de agora Dos dois lados do vídeo É só um lindo anel no indicador da Grace Coração A Fernanda está mostrando já a primeira gargantilha de corações em ouro três cores Que está aí à disposição Oito vezes de cento e quarenta e nove cada Correntes, lindas correntes que nós vamos apresentar Começamos, estamos ao vivo Oito parcelas de 149, primeira promoção de hoje Vamos até as dezenove na TV, até as vinte e trinta no site Ed, acelerando, né Ed, voltou com tudo Isso aí É isso aí, daqui a pouco ele canta essa música Está animado, né Ed? Começamos mais um mês, né Alian? Começamos mais um mês, mês de abril aí Pessoal, chegando com toda a alegria possível De iniciar mais um mês junto a vocês Conseguindo manter preços bem pequenos Melhor de tudo, são essas lindas joias espetaculares Até o Eberson está lembrando ali Hoje o dia, o pessoal faz aquela brincadeira do dia da mentira No primeiro de abril, né? É, mas sensacionais as joias que nós estamos mostrando aí Como eu falei, não é mentira não Oito de 149 reais cada Mês, alianças lindas em ouro branco Carreira dupla de diamantes O pavê quadrado, os chuveirinhos À disposição já Um anel de estrela do lado do ar Estrela com ródio negro e diamantes brancos Um espetáculo está ali à disposição Nós mudamos ali, né? Então, começando essa tarde maravilhosa Veja que linda meia aliança Com esmeraldas e diamantes Desenhos egípcios O crucifixo, o anel em formato de crucifixo No dedo médio da Fernanda do lado B Aí você tem à disposição Os anéis de ouro três cores Estrelas Você pode escolher Se você quer desenhos Formatos geométricos Estrelas, flores Você vai encontrar E hoje até mostrando Alguns anéis com as crianças Lado A A Grace tem com a menininha Com os corações nas laterais No indicador Aqui do lado B O casalzinho Ou são dois meninos? Dois menininhos Ali no indicador da Fernanda Você que é uma mãe de dois meninos E olha que bacana Tem de um menininho também Lá em formato de pingente Aliança com o pingente do lado A As mamães de plantão As vovós de plantão Aí usarem os lindos anéis Afilhados, né? Madrinhas aí que estão Nos assistindo Às vezes você tem um carinho Pelo seu afilhado Que é representado junto a você E tem aí esses lindos anéis As pulseiras de placas Lá do A Infanto Juvenis A cruz, né? A cruz já ali também Toda trabalhada em ouro E essas letras maravilhosas A quantidade de safiras coloridas Que vão nesses anéis De letras E os pingentes Veja o que Espetáculo Espetáculo Olha as gargantilhas Com corações Zero três cores Lá do A Tá chegando pulseira Com dezessete centímetros de mim O Elos e Silucatier Olha, Ed Essas joias São joias da nova coleção Giramos com velocidade Chegaram novas opções Como sempre Como todas as semanas E todos os dias Recebemos novidades Mas o melhor é o preço Vocês não têm acompanhado Muita gente não acompanha Quem não é do mercado Do ouro, por exemplo O ouro disparou Absurdamente Subiu 22% Em quatro meses 22% Então não para de subir Então nós estamos Acompanhando esse aumento abrupto Essas joias estão com preços antigos A gente tem falado muito disso Que o ouro sempre é um investimento Maravilhoso a longo prazo Reserva de valor Que você tem Técnica Uma reserva técnica de valor E tem liquidez total Você transforma em dinheiro O ouro A qualquer momento Em qualquer lugar do mundo Então você faz dinheiro Vale muito a pena Essas joias tem preços Muito Como diria o Ed Incríveis São preços incomparáveis E a maior parte delas Recém-chegadas Olha lá do A Já algumas correntes também Com a Grace Tem pulseiras e correntes Do lado A também Então dos dois lados do vídeo Vocês vão ver correntes Com as meninas à disposição Mandar um beijo Para São Paulo A senhora Terezinha Que estava ali conversando Com a Ana Tereza Tereza Que estava ali Conversando Com a Ana Muito obrigado Pelo feedback Parabéns Pelas compras Trouxe ali uma informação Para nós Ali de satisfação De compra Para nós É muito importante Isso Saber que vocês estão felizes Com suas compras Com seus investimentos Melhor de tudo Oito de cento e quarenta e nove reais Para vocês que estão em casa Hoje Conosso Começando o novo mês Maravilha Oito de um quatro nove Olha a cruz grande Toda trabalhada Do lado A Se quiser ver Com alguma corrente Nós colocamos à disposição Ouro três cores Na estrutura O lindo coração E ouro branco A Feira até estava falando Que tem alguns pares de brincos Por exemplo Meias luas São blindadinhas Atrás Esse modelo De pares de brincos Que não é esse preço É um nove nove Para vocês terem uma ideia Está aí Oito de cento e quarenta e nove reais E lado A Chegando mais pulseiras Oito centímetros e meio Piastrini As de placas variam bastante Tem de dezesseis Quinze Quatorze Treze Tem até um ajuste de comprimento Com a plaquinha E elos achatados Elos ovais Com treze ou quinze De comprimento Tem malha torcida Com dezenove centímetros De comprimento Pulseira do lado A Coleção imensa De anéis Viz que Nós até Já pulamos Para a promoção De oito vezes De cento e quarenta e nove Que a quantidade De joias É muito maior Para mostrar Olha Gargantilha de esfera Do lado A Com a Grace linda Esse peso Pessoal Você Hoje Para mandar fazer Só a esfera Acetinada Como vocês estão vendo Você paga ali Oito de duzentos Só na esfera Mais oito de duzentos A corrente Aqui conosco Você compra Um conjunto De corrente E pingente Por oito de cento e quarenta e nove Só tem correntes Em ouro branco Com setenta centímetros De comprimento Então saímos ali De trinta e nove Trinta e nove Meio Quarenta De comprimento Até setenta Centímetros De comprimento Correntes As meninas Estão apresentando Inclusive Olha só A Grace está deixando Lado a lado Tem de sessenta E setenta centímetros Em ouro branco Isso que tem Já saindo Na frente De todo o Brasil Escolhendo ali A joia que você já gostou Confira Os aros Dos anéis Que é muito importante Tirar suas dúvidas Com relação aos aros E aproveite Olha as gargantilhas Mais gargantilhas Agora ali mostrando As com os três corações Neuro três cores Dois modelos Tem um que os corações São todos trabalhados Tem a opção Que está mais perto Ali da mão da Fernanda Que tem os desenhos Com as estrelas Aí tem um berloque De coração grande Ali todo acetinado Também belíssimo Desenho De gente maior Nesse preço Aí é sempre O início Da nossa tarde Ele é marcado Pelos menores Preços De promoções Olha só A cruz maravilhosa Essa cruz do lado A primeira promoção De hoje Muito acessível Muito acessível Qualidade Nas peças O valor é Impossível De você encontrar Pode, deve procurar Não tem Hoje o trabalho em ouro Como nós mencionamos Em quatro meses 22% Para os padrões Internacionais Ninguém Acreditava Que isso podia acontecer Mas está aí A realidade Hoje Nós Com o estoque Que podemos fazer O preço antigo Nós fazemos Nosso grande objetivo É giro rápido Veloz Com margens básicas Nós temos peças Especiais Que estão Em condições De custo Daqui um pouco Vão ser apresentados Nosso estoque Como já mencionamos Quando temos lotes Grandes Algumas peças São vendidas Pelo custo real Para fazermos E fomentarmos O caixa Então a partir de agora E a qualquer momento Várias dessas joias Vão começar a aparecer Ali para vocês E outro detalhe Ed Podem fazer pedidos Solicitações Porque a equipe Vai atender ali Vocês em tempo real Pode tirar o GC Um pouquinho Um minutinho Olha lá Tem um ponto de luz Vai entrar ali Dez pontos Dancing Stones Um ponto de luz Com o sistema De Dancing Stones Esse Excepcionalmente Em dez vezes A condição de aniversário Tem uma peça No estoque Última peça Então Última peça Dez de Um meia nove O que nós comentamos Inclusive nessa madrugada Ali Sobre essa super joia Que está aí O preço em dez vezes Dez de um meia nove Condição que foi feita No nosso aniversário Continua sendo mantida Então O Ali até comentou Ainda com os valores Bem antigos Sendo apresentados Hoje Para você comprar Uma joia Que só o diamante De dez pontos Triplica esse valor Só o diamante Imagina a estrutura Em ouro Falar Que você tem Uma gargantilha De pingente Corrente Pagando dez vezes De um meia nove Mil seiscentos e noventa E você divide Em dez vezes Sem juros Super linda Maravilhosa A joia Que está aí À disposição Para vocês Então daqui a pouco Vocês vão ver Mais Até a Grace Estava falando Das outras pulseiras Que ela recebeu Em comprimentos Maiores Mais aí A disposição Mas você comprar Um diamante De dez pontos Ainda mais com Um desenho Do Dancing Stone Dancing Diamonds Lindo Trabalho Ouro rosê Que é uma tendência Fortíssima Das valerias Internacionais Principalmente europeias Ouro vermelho Como eles chamam Olha que sensação Ed é peça única Opa Encontraram mais um modelo À disposição Não aprovado Provavelmente Última peça Olha É a última peça Até Até chegar próximo Então tem duas peças Existiam lá no central O Birubilo Diz que foi só Para contrariar Exatamente Birubilo Tem duas peças No estoque Dez pontos Ouro rosê Dez de 169 O ponto de luz Detalhe que esse Vem com o sistema De diamante dançante Um sistema Chamado De Dancing Stone Agora temos duas peças Então à disposição E uma condição De parcelamento Maravilhosa Dez vezes O design De última geração Então um desenho Moderníssimo E aproveite Que como sugestão De presente É demais Ou para você ter Na tua coleção Apresentaço Ou Um super investimento Que como nós falamos Só o diamante De dez pontos Sem contar Estrutura em ouro Rosê Que vocês estão vendo É caríssimo Diamante Você está pagando Ainda mais Nesse sistema Em que o diamante Tem um movimento Que não é Todo artesão Que vai desenvolver Um modelo como esse Então agora É ali que nós falamos Diferença No design Que chama bastante Atenção Nós comentamos bastante Sobre isso Essa madrugada E falando A corrente Vale mais A corrente Só a corrente Do ponto de luz Vale mais que Dez vezes De um meia nove Pessoa Comprem Invistam Vale a pena Dividam Aí em dez vezes Está valendo a pena Muito a pena Tem dois Tá São duas clientes Ali que estão Conosco No início Da programação Que vão ser Privilegiadas Para comprar Nesse preço Confirmem Confirmem Se puder Leve os dois Porque é investimento Maravilha Lado A Os pingentes De cruzes A letra L De safiras Coloridas Os anéis A estrela Que eu acho lindo Esse anel de estrela Que a Grace tem No dedo anelado E lado B Duas das Mais Fantásticas Compras Que você vai Realizar Aqui No mil e uma noites Vejam que Espetáculo Bensinstone Dez 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 Então só tem um Ed O Ed vai tirar um deles ali Porque só tem um É isso é muito Vale muito a pena A gente fala pra vocês A condição É incomparável Imagina vai pagar R$ 1.690 Você não paga O diamante Custa uns R$ 2.500 R$ 3.000 Aí você tem A estrutura em ouro rosê Não tem Só tem Não Tem um branco Mas é outro preço Então ouro rosê É 10 De R$ 1.690 Lá do A O Ed vai mostrar O de ouro branco Então lá do A É 10 De R$ 1.890 De ouro branco Tem uma peça Ouro branco Só tem um É sempre assim É o último Até chegar o próximo Então a gente já não fala mais Porque sempre queima a língua Como diz o canguru Aliás Ed Quais são as novidades Novidade que a Páscoa foi excelente Mas já veio presente Já sabe se é menino ou menina Ainda não Essa semana provavelmente nós vamos ficar sabendo Se teremos uma menina Nos prestigiando Ou um menininho Que Deus abençoe que venha com saúde Esse também 10 pontos Só que em ouro branco a estrutura Também com aqueles ajustes De comprimento Essa super joia Com 40 centímetros de comprimento O diamante de 10 pontos 10 vezes de 189 reais Então tem esses Dois modelos O de ouro branco e o de ouro rosé O de ouro rosé 10 de 69 As duas opções estão aí Essas joias são super 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 Lá também a Dancing Stone Dos dois lados Tem um branco e um rosé Eu ia pôr ali a última peça Mas sempre que a gente põe a última peça Aparece uma terceira peça À disposição 10 de 189 de ouro branco Trabalho lindo Muita qualidade Quem quer dar um presente Mesmo as opções Então de ouro branco Também foi confirmado Espetacular Lá está ali Olha só Um único ouro rosé Agora É um espetáculo A coleção Lado A As correntes Pulseiras De oito vezes De 149 cada Daqui a pouco A Grace vai começar A detalhar Os brincos Para vocês A Fernanda também Tem uma quantidade grande De pingentes De pingentes Anéis Brincos Correntes Longas Dos dois lados Então saímos De correntes De 39 39,5 40 Até 70 centímetros De comprimento As correntes Na promoção De oito De 149 Esse dancingstone É muito legal É uma das joias Mais modernas Bacanas E que tem um desenho Agradabilíssimo O trabalho Ele Você observa De longe Você vê que é uma joia Atual Contemporânea Do momento Agora do design Tem uma aqui Então vai lá Coragem O Ed Estava falando Para mim Lindo desenho Lindo Moderno E aquilo que nós Vamos falar Novamente para vocês O Alio está aqui Nós Sempre passamos A informação O diamante Custa Três vezes mais Diamante De 10 pontos É três vezes Esse valor Que tem no vídeo Nós vamos investir No curso Da modelo O Ed Ele fica emocionado Com essa Com essas peças São joias difíceis De aparecerem Então tem regulagem Inclusive Tem dois fechos Ali no Pediu para ele até Fechar o mais choker Mas esse É chambala? Não Ah ele tem regulagem Né? Então ele tem Dois fechos E ele vai fechar O mais curtinho Agora é o seguinte É uma peça Esse dancing stone Quando vem Vem de tudo E vem centenas Nós temos Com um quilate Temos o dancing stone Com um quilate Isso nós temos Dois com ouro amarelo Daqui um pouquinho Nós vamos mostrar Para vocês Pode subir então Vamos abrir com a modelo Para vocês visualizarem Tá ali o dancing É lindo Lindo De muito bom gosto Maravilhoso design Ouro rosê Moderníssimo Sendo colocado A sua disposição Dez de cento e sessenta e nove Que maravilha Que maravilha Confirme voando Pessoal Vão confirmando Aí eles estão tentando Liberar mais Lá do nosso toque Que não foram aprovados Para servir vocês Tirem suas dúvidas Com a nossa equipe Olha que lindos Pares de brincos Esse desenho lindo Com as gotas em ouro Com as gotas de quartzo Translúcidos Elos portugueses Pequenas Meias esferas Na parte superior Junto com o pino E tarraxa Olha o desenho Com as pequenas flores Dois centímetros Vírgula dois Todo texturizado Caro para se mandar fazer assim Esse dancingstone É maravilhoso Então quem quer dar uma dica Quem quer uma dica Aliás Pode abrir com a modelo Ali do B Para nós mostrarmos Para vocês O desenho Do O caimento Da gargantilha É muito Muito bacana O lado A é demais Esse do lado A É uma ômega A mais linda Ômega A mais poderosa Ômega São 20 e tantos gramas Em ouro Toda blindada Toda espetacular Malhabilíssima E com um fecho Com um diamante Então estaria a ômega 10 de 1799 Então 10 parcelas De 1799 É de poderosa Mas custa muito Essa é uma das joias Mais valiosas Esse tipo de trabalho Nessa qualidade É o topo de linha É o máximo De acabamento De construção Lá do B Pode tirar o GC Ali do Dancingstone Lindo esse Dancingstone Lindíssimo Vamos descer Na promoção De 8 de 149 Vamos abrir Com a modelo Ali do lado A A mãe do ano A Grace Mês que vem Bebezinho Chegando Junho Junho Obrigado É O Ragner Leon Ragner Olha só que lindo nome Bebezinho Da Grace Que nós Estamos ansiosos Aqui Mais um bebê Mil e uma noites 10 de 1799 Na linda corrente Na linda gargantilha Na malha única Aquele desenho Côncavo no centro A parte interna O caimento perfeito 41 centímetros De comprimento Mais de 20 gramas 20 e tantos gramas Como o Ali comentou Está aí no vídeo Não deixe Para depois Nós estamos avisando Vocês Uma peça como essa Esse valor Que está aí no vídeo O valor não é esse É acima de 20 mil reais Você está comprando Por 17,990 E ainda dividindo Em 10 vezes sem juros Confirme Tiramos o preço Vamos descer Voltar com a promoção Dos dois lados Dos dois lados do vídeo De 8 vezes De 149 Cada uma das joias Grace continua Detalhando os pares De brincos Do lado A Essa argola Com 1,9 Bem redondinha Ela mostrou Um desenho Que parece uma folha Em navete Tem argolas Quase em formato Losão Com pino Em caixa Lado B Tem um trevo De quatro folhas Todo em ouro Olha que charme Ao lado dele O coração vazado Medalha De Nossa Senhora De Nossa Senhora Você tem um coração vazado Que tem diamantes No centro Tem a imagem Do Espírito Santo Estilizada ali A pomba Com as asas abertas E Para você montar Sua gargantilha Anjo Gabriel Fê Olha que bacana Usa a medalha Do Anjo Gabriel Medalha De Nossa Senhora Aparecida Os pingentes lindos Ali Para vocês escolherem As correntes Que estão à disposição E montar A sua gargantilha Brincos de coração Vocês podem notar Que nós mostramos Dois já Tem dois modelos Com a Grace Do lado A As meias argolas Os lindos anéis A meia aliança Em ouro branco Ali no dedo anelar Da Fernanda Do lado B Está maravilhosa A meia aliança Em ouro branco Os diamantes Maiores Não são pequenininhos Delicados E o design Da Jog Chama bastante atenção Tem que confirmar Pessoal Pavê quadrado Lindo também No dedo médio Pavê quadrado É um nove nove Preço mínimo Que eles Nos permitem Colocar à disposição Hoje eles conseguiram Mais desconto Está aí no vídeo Vai lá Confirmem Solitário Solitário no dedo mínimo Lado A As meias luas Mais o modelo De par de brincos De meias luas Tem do lado A Tem do lado B Tem o pingente De meia lua Para você combinar Monta ali Uma corrente Faz o conjunto De meias luas Ou até mesmo Estrela Combinar com os brincos De meias luas Você pode pôr Tem pingente De estrelas À disposição Olha os golfinhos A linda imagem De Nossa Senhora Na cerâmica Aí você tem O crucifixo O coração Que é a palavra Mãe Repetidamente Em toda a estrutura Do coração Em ouro amarelo Olha o coração Vazado do lado A face de Cristo Desenhos egípcios As figuras Mais importantes Né Anda Da arquitetura Egípcia Ali As pirâmides As esfinges As dunas Do deserto As tamareiras Lindupin Gente Medalha de São Bento Olha Ed Essa era uma Também uma aliança De uma série limitada Da promoção Da promoção De aniversário Última peça De novo Vem como última peça Dessa vez A informação É que não tem Mais nenhuma Mesmo Inclusive Essa Está no 14,5 E olha o preço Dessa aliança De diamantes especiais Então o ar Então o ar é 14,5 Nós alteramos Três aros Até três aros Para cima Para baixo Trinta e dois Pontos de diamantes E uma peça Única Vamos fechar Bem ali Para você Que tem uma última chance Isso aí chega Um lote É rápido Muito rápido Vendemos Praticamente todas As peças Vieram muitas No programa de aniversário O design é maravilhoso A composição Com tripla carreira De diamantes Até as lapidações Diferentes Você tem o desenho Nas bordas Com diamantes No desenho De diamantes redondos No centro De diamantes trapézio Super O ar 14,5 Altera Para o 17,5 Diminuímos também Mas tem que confirmar Dez de 179 reais Mas olha que hoje Por menos de Aqui conosco Por menos de 500 Eu tenho que falar assim Porque não é esse preço O valor é 500 reais Hoje o valor atual É Você vai pagar uns 5 mil aí Brincando Numa super meia aliança Como essa E você está pagando 1.790 no meio e uma noite E o ar altera Super joia Está aí a disposição Não deixe para depois Solitário Naquela altura Mais suspensa Espetacular design Ouro branco Na estrutura Oito vezes De 149 Vejam que espetáculo Ameliança Maravilhosa Que está aí a disposição Tem que confirmar Voando Uma única peça 32 pontos Ar 14,5 Última peça 10 de 179 reais Aproveite para comprar Com o preço Dividido em 10 vezes E um preço Bem pequenininho De parcela Super joia Não esqueço O ponto de ilusão No rosê Ainda A disposição Então Ed Além de última peça Linda Diamantes de alta qualidade Veja a altura de frente De lado O ar é 14,5 Aí está o lindo Anel de diamantes Último E único Única E última Peça Então a linda Aliança de diamantes Ed Sempre um show Essas alianças de diamantes Elas são E fazem um sucesso Muito grande Ouro branco Na estrutura Confecção com diamantes Belíssimos Ar 14,5 10 de 179 Apenas Nós vamos detalhar A cruz Grande Do lado Em duas cores A grande É mais espessa Só em ouro amarelo Está corrigida a informação Só em ouro amarelo Com o trabalho Todo frisado Feito No desenho Da linda cruz Do lado A Lado B Você tem O berloque De coração Tem estrela Que também É dupla face A estrela O laço Está lindo demais Em duas cores As gargantilhas De corações À disposição E olha O par de brincos Com os elos Entrelaçados O desenho Do nó Abúdico Estilizado Olha só Até a Fer Está mostrando O coração Essa fronte Ele está Acetinado Se ela inverter O lado do coração Ele vai ficar Todo em ouro polido A estrela Também É nesse mesmo sistema Ou a acetinada Dos dois Acetinada Dos dois lados A linda estrela Pulseira Piestrine Maravilhosa Detalhando para vocês A linda pulseira Vocês que estão na fila Aguardem Vocês já serão Atendidos pela nossa equipe Vocês vão conversar Ali com o Rafael Confirme rapidinho Os valores São muito acessíveis Nós completamos Dia 25 de março Agora completamos 29 anos na TV O grupo Uma Noites Com seus programas De vendas de joias Nesse momento Mas já vendemos Tapetes persas Orientais De todo o Oriente Obras de arte Telas de grandes artistas Relógios suíços Neste momento São joias em ouro Mas são 29 anos De programas de vendas Na TV O lindo solitário Em ouro branco Com seis garras A Grace está mostrando Ali para nós Como eu comentei Até porque O diamante Fica bem suspenso Nessa gravação Mais alta Correntes de 70 Ou 60 centímetros Em ouro branco Do lado A Com a Grace Ali nós temos A veneziana De 40 41 A veneziana Também em ouro branco Aí você tem Você tem a coleção Do lado B Com a Fernanda Também Dos desenhos Da veneziana Alongada Nela Jotinha Malha torcida Ou malha torcida Malha torcida Em ouro Amarelo 59 centímetros E meio De comprimento Essa que a Fernanda Está detalhando Os modelos Os modelos De correntes Lindas E de pulseiras Lindas Que estão À disposição Para vocês Vejam que sensacionais Os modelos Estamos apresentando Ali você tem A pulseira de placa Que tem esferas Também na composição No início do braço Na Grace Ed, falando o seguinte Nós temos o WhatsApp Tem ali o número Do WhatsApp Para você comprar Mas Nós pedimos sempre Que quem puder ligar É muito mais rápido O atendimento O atendimento Tem tempo real Ali nos nossos telefones E o WhatsApp Tem muita gente Então às vezes Demora um pouquinho mais Detalhe também Que nós estamos Ao vivo No Youtube No Facebook E na página Do Mil e uma noites Mil e uma noites .com.br Vamos recebendo Alguns pedidos Já já você vai ver O dancingstone De um quilate A equipe vai mostrando Ali os pingentes Daqui um pouquinho Sai esse primeiro lote Para a chegada De uma próxima promoção Mostrando ali os anéis De oito parcelas De um quatro nove Últimos minutos já Porque hoje Muitas promoções Primeiro dia do mês O pessoal costuma trazer Todas as novidades A gente apresenta Faz uma série De promoções Com as joias Da nova coleção Chegaram durante O final de semana Algumas estão chegando Hoje ainda Os brincos de estrelas Com pérolas O desenho De argolas quadradinhas Olha que espetacular A disposição Para vocês Tem esse desenho De corações Em formato de argola Também Olha só Que sensacional Variados modelos De pares de brincos Para você escolher Olha só Forma quadrada De argola De elos Ali Esses trabalhos Ovais Quadrados Losango Agora Os corações vazados Inclusive Esse par de brincos De corações vazados A Fernanda Tem os pingentes De corações vazados Que você pode compor E montar conjunto Argola Bem oval Com 2,3 cm Toda torcida Brincos de pérolas Em pérolas De água doce Com esferas Na parte superior 1,5 cm Argolas bem redondinhas De pino Encaixe visível 2 cm Do diâmetro Olha mais um desenho Oval com 2 cm Lado As letras As lindas letras De safiras Coloridas A linda cruz Imensa cruz Que nós temos Do lado A Que ainda está À disposição Olha o coração De três cores Par de brincos Do lado B Esse combina Com as gargantilhas De ouro Três cores Que a Fer Tem à disposição Também Os lindos anéis Consultem os aros Continuem conversando Conosco ali no Ates Façam suas Confirmações Escolham Promoção Está aí Nós colocamos Dos dois lados Para mostrar Todas as ruas Que entram Nesse valor Hoje Veja que espetáculo Olha o desenho Em X Com esse detalhe Vazado Veja que Fantástico Design Desse par de brincos Que a Fer Depois vou pedir Para você vestir Esse Ele é totalmente Diferente Detalhando Bem de perto Daqui a pouco Nós vamos mostrar Os pingentes Do lado A Que a Grace Tem à disposição O lado B A Fernanda Também tem uma coleção Imensa De pingentes Olha a Grace Vai mostrar Para nós Aqui do lado Do ar Tem uma pulseira Com pérolas Ela mede 15 centímetros E meio Veja só que maravilha Pérolas Com malha veneziana 15 e meio 8 vezes de 149 15 e meio Obrigado. 60 centímetros, essa corrente ali do lado B, claro, fica mais fácil de vocês visualizarem com a medida, né, para localizarem as peças, querem uma peça, uma joia mais pesada, mais leve, peçam também, nós temos um estoque gigante, quase impossível nós não localizarmos a joia que você busca, que você está procurando, que você já viu aqui. Um estoque maravilhoso. Nesse valor, hoje é quase impossível você encontrar joia em ouro, a gente fala porque o preço de loja normalmente é o dobro do que nós vendemos. Olha só que espetáculo, as letras do lado A, pingente de letras com safiras coloridas, o anel de letra L com safiras coloridas. Está lindo o anel, está ali à disposição a estrela maravilhosa com ródio negro e atendendo os pedidos de vocês, vem aí as super joias do Mil e uma Noites. Das argolas grandes, o desenho hexagonal, desenho redondo de argolas grandes por oito de um, quatro, nove. Vamos lá com o super ponto de luz, diamantaço de um quilate, light brown, 45 centímetros, mas ajusta, porque é ajustável, ela tem o fecho xambala, além do fecho boia. Está aí o magnífico diamante, lado B, platina, dois quilates, dez parcelas de R$ 999. Diamante enorme por dez parcelas de R$ 1.399. É um diamante com lapidação brilhante, um quilate de peso, lado A, lado B, dois quilates de peso. Platina com brilhantes, são brilhantes grandes aqui do lado B. Essas joias, pessoal, são as joias mais baratas do Brasil. Ninguém tem esses preços, não existe, é uma condição especial. Vejam quem quer, quem adora diamante grande, olha lá, um quilate no dancingstone e esse maravilhoso brilhante que custa uns R$ 25 mil na loja por dez parcelas de R$ 999. Belíssimo, o par de brincos é um espetáculo, né? Quantidades de diamantes grandes ali que nós temos no par de brincos, são praticamente 14 brilhantes no total, sete brilhantes de cada lado, desenho de uma linda flor em platina, totalizando dois quilates. E lado A, um diamantaço de um quilate no dancing diamond, dancingstone, corrente que faz um ajuste de comprimento, sai lá, de 34, 35, vai até 45 centímetros de comprimento a gargantilha dancingstone. Veja que maravilha, o Mali falou, esses valores são valores que você só encontra aqui conosco. Esses valores que são hoje valores de mercado, preço, olha o par de brincos mais lindo e o ponto de luz maior que nós temos à disposição para mostrar para vocês. Tiramos os valores, tiramos os valores, ficam à disposição, nós vamos voltar ali com os pedidos. Esse, a cravação está um pouquinho mais próxima à mão, né, Grace? Olha só, não está tão alta a cravação do diamante. Ela mostrou o outro, em ouro branco, que a cravação está mais suspensa, né? Uma altura maior no encaixe do diamante. Esse é um encaixe com a medida um pouquinho mais próxima à mão. Oito de cento e quarenta e nove reais cada. O lindo crucifixo, a linda medalha de Nossa Senhora na cerâmica. A Fernanda estava até falando aqui que tem meia aliança de rubis no aro 15,5. Tem os solitários também do lado B, tem três solitários de ouro branco para vocês escolherem. Ela tem também no dedo dela ali, mínimo, um desenho maravilhoso de anel. As lindas correntes, correntes menores, saindo de 40, 39,5, 39, 40 centímetros até 70 centímetros de comprimento. Gargantilha de esfera, 47 de comprimento. Pulseira de pérolas, 15 centímetros e meio. As pulseiras com placas, a pulseira torcida. Tem malha, piastrinha e pulseira do lado A. Os desenhos, elos estilo Cartier, malha fígaro, também pulseira. A malha torcida em ouro amarelo, quantos centímetros nós temos ali, Fernanda? Olha, todas essas, depois do coração ali com vários desenhos da palavra mãe ali repetidamente no coração. Inclusive, daqui a pouco, dia das mães, né? Então, tem que aproveitar e já comprar o pingente. Então, 60 centímetros, as últimas correntes do braço da Fernanda. Coleção de corações, pingentes de corações, gargantilhas com três corações. Olha só, a face de Cristo, o lado A. O lado B tem o laço, tem o beloque de coração, o beloquinho de estrela. Olha que lindo esse anel com a placa toda trabalhada no desenho geométrico. Aro duplo na estrutura, essa placa central com desenhos geométricos. Olha só, a malha grumê do lado A. Tem a veneziana, tem a grumê, lado a lado. Tem até elos portugueses com a grace do lado A, por oito vezes de 149. Não, tá ali, os modelos das correntes. Olha, últimos minutos da promoção de oito parcelas de 149. Essa que está no vídeo, uma malha grumê, é isso? Essa é a seis. Qual é a sete? Veneziana é a sete, certo. Vamos ver, então, essa veneziana, ela vai mostrar sozinha. Vamos ver quanto ela mede. É, a quadradinha é a grumê, é a sexta. Então, essa é a grumê, mede quanto? 41 centímetros. Olha, essa é a grumê. Fecha bem, por favor, Padilha. Essa é a grumê. Grumê, 41 centímetros. Lá do B, o belíssimo par de brincos que a Fernanda está mostrando para nós. Ele faz um desenho em X, parece o símbolo do infinito. Olha que espetáculo, moderníssimo par de brincos. Oito de 149 apenas. Tem que confirmá-lo, porque a única peça não tem outro. A grumê é maciça, 41 de comprimento, à disposição do lado alto. Nós já vamos voltar ali no mostrador. Lindas medalhas, o sol que é um berloque também. Medalha de Nossa Senhora das Graças, desenho com a face de Maria. A menininha que no vestido tem diamantes cravados. Um espaçador que parece uma aliança, estilo terço. Placas com ouro, três cores. Mais uma face de Maria. Desenho da veneziana alongada, lembrando bastante os elos do estilo Cartier. Toda a coleção está aí de correntes. Estamos mostrando, detalhando cada uma delas. Quantidade. Tem vários anéis. Vocês que estão procurando aros maiores, falem para nós. Vamos contar. Vamos lá. A primeira, ali, veneziana em ouro branco. Quantos centímetros tem? Vamos passar já os comprimentos, Grecia. 41,5, então, a de ouro branco, veneziana. A segunda. 40, veneziana em ouro amarelo. A terceira. 45. 41, a quarta, que é a grumê. Agora, estilo Cartier, com os elos menores. 45, que é a quinta. Daí vem a piastrine, agora a sexta. 45. Aí tem o desenho da veneziana alongadinha, quase desenho lajotinha. 60. A sétima. 60 em ouro branco. Também o desenho da veneziana alongada. E essa é a última piastrine, com 50. 50. Olha, põe a medida ali, 60 centímetros, malha Cartier. Então, essa, ela vai... Fecha bem, Padilha. Não dá para ver nada ali. Vamos fechar bem. Vamos pôr na mão só, Grecia. Isso, na mão é melhor, é. Isso, fecha bem. Essa tem 60 centímetros, malha estilo Cartier. Maravilha, descemos, fica à disposição. Uma linda malha piastrine, hein? De placas achatadinhas, né? Ela vai detalhar ali para vocês, olha só. 45 de comprimento, malha piastrine, lá trouxe ao colo para vocês visualizarem melhor. Olha, piastrine, 45 centímetros. Malha italiana, lindíssima, 45 centímetros. Maravilha, Grecia. Se puder mostrar na mão sozinha. Olha só o desenho das correntes, uma mais linda do que a outra. Escolham pelos tamanhos. Tem do lado B também com a Fernanda, tem de 60. Tem de 70 também do seu lado, Fernando? Então, de 70, tem que verificar se ainda temos à disposição. Olha o solitário belíssimo que a Fernanda está mostrando para nós do lado B. Oito de 149. Desenho com seis garras. Oito de 149 apenas. Belíssimos modelos. Não esqueçam da malha ômega, não esqueçam do ponto de luz de um quilate com ouro amarelo. Não esqueçam do par de brincos de platina com dois quilates. Não esqueçam. O lado B tem um lindo crucifixo com a Fer. Tem a pulseira, que ao mesmo tempo que ela é torcida, ela tem placas também, essa toda trabalhada. Fer, quantos centímetros? Vamos passar do seu lado os comprimentos, Fer? Vamos passar todos os comprimentos, então. Olha só, entre 40 ou 40 centímetros e meio, essas que a Fernanda está apontando. Inclusive, é essa que tem as placas e a malha torcida. Aí pulamos. Veneziana de 45 ali no centro, entre o crucifixo e a medalha de Nossa Senhora. Aí passamos para o outro lado. Essa tem 50 com a veneziana alongada. E ao lado, 49 centímetros e meio. Aí pulamos lá para o final do braço, entre 59,5 a 60 centímetros de comprimento, essas correntes que a Fernanda está mostrando lá no final. Depois do coração. Toda coleção de correntes aí também à disposição do lado B. Você tem esse lindo pingente, que são três elos entrelaçados, que combina com o par de brincos, que a Grace mostrou agora há pouco também, que tem os elozinhos entrelaçados em ouro três cores. Par de brincos de pérolas com esferas. O ferro está subindo bem próximo ao lóbulo, para você ter uma ideia do comprimento, do caimento, como ficaria o par de brincos em você. As letras com safiras coloridas no lado A. Falaram de novo desses pingentes e do anel de safiras coloridas que a Grace tem no lado A. Oito vezes de R$ 149. Meia aliança no indicador, safiras azuis, né Grace? Safiras azuis, anel de pérolas, baby com safiras brancas. Olha pessoal, só qualidade, muita qualidade, as joias lindas que nossa equipe está trazendo. E preço campeão, já começamos a retirar joias daqui um pouquinho, vem outro valor, outro lote. A grande vantagem de você ter joias por esse preço, que o programa nós vendemos de A a Z, qualidade, preço, sempre, democrático demais. Então você tem joias a partir de R$ 8,49 até R$ 8,49 mil. Ela está mostrando ali os solitários do lado B, que estão na mesa, uma série de solitários. Os pingentes que estavam do lado B já foram para o lado A. Ela está mostrando o pingente, a cruz lisa, está ali peças únicas, a maioria delas. Os anéis, por enquanto, vão ficar um pouquinho ali. Nós vamos tirar o GC um minutinho ali do lado B, para trazermos a ômega. Ômega, lindíssima, mais completa, já apresentada. Ela tem 41 centímetros, tem diamante no fecho. Vou só mostrar a ômega 10 de 1799. Vou mostrar o fecho ali que a cliente pediu para ver. Então o pessoal do Rio, que nos pediu a ômega, o pessoal só tem uma, hein? Então peça única essa ômega, que é toda acetinada, estrutura poderosa e ouro. 24 gramas, é lindíssima. É um trabalho italiano muito valioso. Perfeita, caimento, anatômico. Então tira o GC, por gentileza. Beleza. Vamos às correntes ali do lado B, a pedidos. É, 49,5, 49,5 S, 50 S. Então se puder pôr as medidas, Birubiru, fecha nas duas aqui, ó o seu. 49,5 S, 50 S. É, a veneziana 49,5 S e a veneziana alongada, porque esse elo, pessoal, ele chama veneziana alongada, o nome da malha. Olha só, que bacana. Está aí a disposição para vocês, olha só. Tem uma pulseira longa com a Grace, que nós vamos mostrar depois também. Olha, algumas pulseiras com 17,5 cm de comprimento. Continuem conosco ali. A promoção de 8 vezes de 140, nós vamos deslocar totalmente para o lado A. Vamos deixar a promoção mais um pouquinho do lado A para vocês, aí retiramos a promoção do vídeo. Já passamos ali de uma hora com a promoção sendo apresentada. 2 quilates, platina, 10 de 9,99. Então ela vai pôr no braço algumas peças ali com preços ao telefone. São as super joias. cascata de dancing stone, platina, ômega. Essas são as super compras. O Ed, a gente estava conversando aqui sobre as grandes compras do programa. Inclusive tem um dancing stone de um quilate. Tem riviera de diamantes. As grandes compras do programa estão ali. Nós fizemos uma seleção do campeonato. Como diz o Ed, a ômega está ali, conversa com a nossa equipe. Lado A. 8 de 1,49, mais alguns minutinhos. Vamos ao braço da modelo. Ali tem riviera de diamantes. Essa riviera, pessoal, são diamantes light brown. Cinco quilates na riviera, cinco quilates. E tem uma corrente ali que está sendo solicitada. A sequência de dancing stones. Sete dancing stones. E agora no final do braço ali, uma corrente que vai ser, inclusive, a próxima promoção. Essa corrente. Olha, 8 de 2,99, mede quanto essa corrente? 61 centímetros. Estão atendendo a solicitação a elos maiores. Na Avenida Zena Alongada, desenho mais ovalado, duelo. 61 de comprimento, 8 de 2,99. Linda joia que está aí sendo apresentada. Daqui a pouco vem outras opções. Lado A, promoção de 8 vezes de 149 reais. Cada uma das joias. Continuamos mais um tempinho com a promoção aí à disposição. Lado B, nós vamos tirar o preço. Olha, a senhora Marlene conversou conosco. A corrente de 61 centímetros ainda à disposição. Então, pode ligar, pedir novamente para mostrar. Já vimos, então, salte-se, sequência de dancing stones. Aliança de 10 de 1,79, última peça do estoque. Então, essas peças, 4 joias, 5 joias vão sair do vídeo. Nós vamos no indicador. Olha o lindo pavê de rubis no desenho quadrado. Está aí a disposição maravilhoso. Anel, o ar independente, super joia. Ela está mostrando 8 de 299 reais. Cada meia aliança de safiras com diamantes. Uma nova promoção iniciando do lado B. Olha, o enoro branco que tem um pingente de coração. A Fernanda está trazendo ali também no desenho quadrado com diamantes esmeraldas. Dois modelos, um com rubis e o outro com esmeraldas. Terceiro oval, também com rubis. O coração em ouro amarelo com diamantes. A cruz com diamantes em ouro amarelo. Oito vezes de 299. Outro modelo de cruz agora todo o trabalho em ouro. Acetinada. Linda peça. O coração menor também, charmosíssimo, com diamantes e ouro branco. A super gota de esmeralda com diamantes no aro. A letra M com safiras coloridas ou gemas brasileiras, Fê? Safiras coloridas na letra M e também do lado B. Anelaço com desenho de flores ali são safiras. Aí ao lado dele você tem o de ouro branco, que parecem trevos de quatro folhas, diamantes no centro. A meia aliança com três pérolas grandes. Olha o anel semaninha. Que aro nós temos, Fernanda? Dezessete centímetros e meio aro. Não altera, né? Lembrando que não altera. As alianças são todas trabalhadas. Esse desenho todo vazado, no dedo médio, perto da unha. Começamos uma nova promoção, o lado B. Oito de dois, nove, nove. Enquanto isso, o lado A mantendo a promoção de 149 cada, mais um tempinho aí no vídeo. Olha só, medalha do anjo da guarda, corações rendados lá do ar, pessoal. Tem toda uma coleção aí à disposição. Medalha de Nossa Senhora, anjinhos. Mostramos várias medalhas. A quantidade de pingentes que nós temos na promoção do lado A. E várias correntes para você montar seu conjunto. Um design lindo da meia aliança, de safiras. Ali, espalhão de gota de esmeralda do lado B. Tem um pavê de esmeraldas no indicador. Esmeraldas e diamantes no dedo indicador da Fernanda. Mostrando de perto. Então, olha só que espetacular o desenho da gargantilha de gemas brasileiras. Esse é o modelo que nós tínhamos no passado. Todas confirmadas, chegaram mais algumas peças. Do lado A. Tem as medalhas de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças à disposição. Tem até o anjo Gabriel do lado A. Eu estava aqui do lado B. Nós passamos para o lado A todas as joias. Mostrando bem de perto ali para vocês. Olha só. Olha só. Últimos minutinhos do lado A. Últimos minutos na promoção de 8 de 149. É, mais uma série de anéis ali chegando. 2,99. Lado A vai sair, hein, pessoal? Daqui um pouquinho vai entrar. Promoção de 2,99 dos dois lados. Então, vai entrar daqui um pouco dos dois lados, essa grande promoção de 2,99. Tem uma série de pedidos. Vamos dar um giro final, então, do lado A. Última passada, né? Nem... Então, lado B. Vamos abrir só do lado B. Lado A já saiu. Agora a promoção de 2,99 vai chegando dos dois lados do vídeo. Sempre muitos pedidos. Esse lote é demais, né? Se vejam os anéis com as letras, eles têm safiras coloridas. Então, vou abrir um pouco de férim. Quando você... Agora isso tem... Então, vou... olha só as correntes tem uma linda corrente com elos no símbolo do infinito tem elos portugueses corrente tem até a bailarina em ouro branco com diamantes, você tem cruz trabalhada, você tem estrela de ouro branco com diamantes, o coração que é como se fosse um cadeadinho o pingente com os dados aí você tem estrela e meia lua, coração tem até aquelas bolsas com os tacos de golfe você que gosta do esporte que pratica o esporte de golfe, olha que bacana olha o coração lado A, começamos então dos dois lados do vídeo oito de duzentos e noventa e nove reais cada meia aliança com ouro amarelo esmeraldas e diamantes então a partir de agora vamos detalhar para vocês as pulseiras do lado A as correntes e gargantilhas do lado B olha, corrente na malha piastrine tem várias correntes aí que vamos apresentar tem gargantilha estilo terço por oito de dois nove nove tem anel da vivara do lado A em ouro branco com vários aros, estrelas e folhas aliança inteira aro quinze aro dezesseis quantos pontos em diamantes? atenção do lado A vou até pedir para os meninos escreverem quarenta e cinco pontos em diamantes aro dezesseis na aliança inteira por oito vezes de dois nove nove super teste de audiência dentro da promoção estão autorizando uma joia que por três nove nove já seria muito barato abaixo do custo totalmente aliança com quase meio quilate no aro dezesseis quarenta e cinco pontos em diamantes uma das melhores compras dentro da promoção isso é investimento achado um modelo como esse ainda nesse aro que muitas pessoas usam que é o aro dezesseis então aro quatorze e meio quinze e quinze e meio serve para você a aliança você vai colocar vai ficar perfeita ela está com um aro dezesseis mas sempre aro menores também veste então aproveite as pulseiras lindas vão entrar ali com a Grace oito vezes de dois nove nove cada a medalha linda lá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem até uma cruz junto toda trabalhada a medalha maravilhosa coração com diamantes ali sendo apresentado aliança inteira trançada você tem um pavê quadrado você tem um anel de vários aros a disposição oito de dois nove nove pavê zaço a Fernanda mostrou também um pavê quadrado com rubis do lado B e tem no lado A agora com a Grace vão mudar os aros gargantilha aqui do lado B com uma flor no centro elos ovalados mais achatadinhos aí você tem a gargantilha que são vários corações quase um terço em formato de corações os modelos mais lindos de correntes essa primeira bem achatadinha não é a piastrine parece um desenho cadeado ali olha que espetáculo de corrente essa é com 40 né essa é com 40 de comprimento ao lado dela a veneziana mais espessa mais encorpada em ouro branco com 40 também olha que espetáculo 32 diamantes 32 diamantes aro 15 mais uma aliança inteira que entra abaixo do custo de pelo menos seus 379 359 8 de 299 então são duas alianças inteiras essa é no aro 15 32 diamantes a Grace construiu a de 45 pontos no aro 16 dois modelos que não podem ficar à disposição obrigado meninos pelo GC meias alianças ali de safiras lado A coleção de pulseiras essa de alos estilo Cartier com 22 centímetros e meio de comprimento atenção amigos clientes que estão nos acompanhando então uma das maiores pulseiras do lado A ela mede 22 centímetros e meio tem elos portugueses elos duplos malha grumê malha fígaro piastrine com elos vazados dedo indicador da Fernanda lindo solitário no desenho hexagonal fazendo a cravação inglesa aro duplo depois o anel de placas o desenho coméia com diamantes que todo mundo pede dedo médio gemas brasileiras que parecem o desenho de uma linda tiara gemas brasileiras em formato de anel coração com diamantes no centro chuveirinho com diamantes negros ou safiras azuis ela já vai tirar a dúvida safiras azuis no centro desenho redondo ali no dedo médio dela quase em cima da unha e tem agora um desenho com esmeraldas ou favoritas essas são esmeraldas então no desenho redondo oito vezes de duzentos e noventa e nove cada atenção para a meia aliança com aro duplo que a Fernanda está mostrando logo atrás do pavê redondo com esmeraldas e diamantes esse aro duplo ele lembra bastante confecções da Cartier um anel totalmente diferente com aro duplo e diamantes detalhando para vocês detalhando para vocês anel de vários aros no dedo indicador não esqueçam que esse anel de estrelas em ouro branco o dedo médio da Grace do lado A é a Vivara tem uns modelos que nós vamos colocar aí que são provavelmente joias de grife olha um lindo rubi navete no dedo anelar tem diamantes junto ao rubi central a Fernanda está chamando atenção porque tem malha piastrime em ouro branco o braço dela disposição lado A o lindo anel de esmeraldas com ouro branco vejam que espetáculo super joia que estamos mostrando para você com esmeraldas e diamantes e ouro branco na estrutura com ouro branco com ouro branco e diamantes com ouro branco olha só que maravilha pessoal, que maravilha coleção de joias que nós estamos mostrando esmeraldas e diamantes está aí no vídeo dos dois lados você tem os anéis pavês com esmeraldas, com rubis a Fernanda trouxe o desenho redondo com safiras que eu não tinha visto ainda da nova coleção tem um lindo anel de topaz azul o de pérola com diamantes no dedo indicador esse todo com esses elos no centro são três brilhantes nesse diálogo do seu médio oito vezes de duzentos e noventa e nove cada diamantes no centro vai estar falando descendo olha só o algema do lado do ar o desenho do fecho ali parecendo colchetes linda pulseira à disposição olha só que sensacional os pingentes pingentes diferentes um mais lindo do que o outro aliança inteira de quarenta e cinco pontos ainda à disposição aro dezesseis atenção você que usa quatorze e meio quinze, quinze e meio serve para você ouro branco quarenta e cinco pontos ainda à disposição sua aliança inteira com as os círculos achatadinhos ouro acetinado inteira blindada aro vinte e quatro não altera olha que maravilhosa maravilhosa linda, linda, linda maravilhosa raridade hein pessoal aro grande aro vinte e quatro oito de dois nove nove hoje as pulseiras tem uma pulseira de alus estilo Cartier com vinte e dois centímetros e meio de comprimento são aqueles valores que reúnem joias de três nove nove de quatro cinco nove de três sete nove de três cinco nove estão por oito de duzentos e noventa e nove no final nós temos a alus estilo Cartier Adriano vai abrir olha só então ali malha grumê por ser à disposição essa é dezessete ou dezessete dezoito e meio de comprimento a grumê do lado A vejam a gargantilha com iolitas e ouro branco aí vem topazio branco com tanzanitas e pérolas colar com as gotas em ouro vejam que espetáculo até linda taça né com são topazos brancos ou quartos translúcidos na taça topazos brancos olha a Cartier 21 e meio Piastrine e Fígaro e 22 e meio o desenho estilo Cartier oval no final do braço da Grace entre em contato vão perguntando ali olha a corrente maravilhosa olha a corrente esses lotes né de essa promoção de 299 repleta de novidades a Grace vai mostrar sozinha essa malha estilo Cartier ali do lado B do lado A perdão quanto ela mede 22 e meio quanto mede lado B então põe no vídeo aqui 64 lado B e 22 e meio lado A por gentileza é muita qualidade pessoal mas muita qualidade essas joias são você vai na loja comprar o pessoal liga aqui o pessoal e avisa nos conta compre pelo dobro pelo triplo depende né tem joia que chega o triplo do nosso preço na grife na joias de grife mas o que maravilha né o desenho da pulseira 22 e meio fica à disposição obrigado ali pela informação e a corrente grumeia de 64 nem pense só confirme que é difícil de vir nesse valor super pulseira super pulseira torside com 19 e a figaro 19 e meio né então a figara no final ali 19 e meio agora do lado A a torcida ela é dupla malha torcida 19 centímetros e meio de comprimento e a linda pulseira com elo redondo grande central 18 centímetros pelos portugueses 8 vezes de 299 reais cada veja o que espetáculo colar de oelitas colar ao lado com gemas coloridas safiras ou gemas brasileiras ela vai verificar ali pra nós super jovem tem a taça com topazes brancos safiras coloridas no primeiro colar e olitas ali com ouro branco ao lado você tem tanzanitas pérolas topazes branco grande no centro maravilhoso colar também olha vamos fazer o seguinte ela vai apontar e deixar o dedo ali primeiro pedras brasileiras segundo tanzanitas pérolas e um topazio branco terceiro iolitas quarto vejam esse ali vamos ao lote já já informação correta então esse tem safiras coloridas tem um topazio branco e tem também topazio branco e 14 diamantes então o grande ali do centro é um topazio branco bordado de 14 diamantes e a borda externa safiras coloridas então esse de iolitas é bem difícil de aparecer e esse cálice o Ed disse que estava sonhando já com vinho chateaunei de papa não é isso chateaunei de papa da região de avignon na france o Ed que é um gourmet ele é um sommelier um super gourmet também porque ele é chamado para as degustações de vinhos e de comidas de grandes chefes aqui em Curitiba dá nota tudo o Ed sabe tudo maravilha vejam as quatro gargantilhas ali cinco aliás e vamos girar vamos girar vamos mostrando ali os pingentes são demais os corações e diamantes as duas cruzes essa menor todo mundo procura e nunca tem então vou mostrar sozinho vamos subir ali essa cruz em ouro amarelo ela é dupla face isso toda escovada lindíssima ah então pode tirar o GC porque ela já vai mostrar ali a gargantilha estilo Tiffany tira o GC muito obrigado e o colar estilo Tiffany 10 de 319 reais Ed temos duas peças no estoque a priori pelo menos a informação da nossa equipe que só temos duas tem regulagem de xambala é isso Ed? então até 45 centímetros podemos ajustar o comprimento malha americana com diamantes brilhantes em pêndulo são dois fechos o boia e o fecho xambala que faz o ajuste 10 de 319 só tem ouro amarelo só tem ouro amarelo infelizmente não temos mais em ouro branco confirme voando aí porque estão acabando essas lindas gargantilhas enquanto isso do lado do lado do lado do lado do lado a igreja está mostrando para nós a algema a Fer estava falando das opções que nós temos de colares também na promoção de 8 de 299 só que esse colar de diamantes é um espetáculo e lembrar que no final de 2019 quase início de 2020 o preço era 10 vezes de 399 estamos com valor abaixo do custo dois anos depois quatro anos depois um preço que não se atualizou vale a pena você investir linda linda a gargantilha combina com tudo inclusive se você pegar um pingente que o passador é maior você consegue colocar ou talvez o passador abra você coloca acrescenta ali no centro da gargantilha fica maravilhoso e combina com tudo você pode colocar com um ponto de luz pode colocar com outras correntes em ouro amarelo ou ouro branco três cores falando em ouro três cores lado há um anel de vários aros com formas geométricas tem esse quadrado também com esses elos dentro os aros vão se entrelaçando ali também belíssima joia diferente e uma argola imensa no formato retangular 6 centímetros e meio de comprimento até a Grace vai trazer no lóbulo para você entender e ver como fica o caimento longo par de brincos olha o detalhe então das gargantilhas essas lindas daqui um pouquinho últimos minutos lado B nós vamos trazer peças e outros valores dos dois lados hoje um lote mais sensacional que o outro a ideia é girarmos finalizarmos os nossos estoques é e assim que o outro o outro vai trazer e aí o outro eu vou trazer Uma série de novas opções ali na mão da modelo. Os libélulos e os joias chegaram este final de semana, essa nova coleção que, aliás, todo dia, todos os dias nós recebemos novidades, todos, sem exceção. Vou mostrar ali o brinco de libélulas, do lado verde. Está disponível também. Mais alguns minutinhos, então, na promoção. Vamos à aliança inteira de 45 pontos, é isso? Não, tem 32 diamantes a 15. Lado A, 45 pontos, sarro 16. Lado B, ela vai mostrar sozinha também, 32 diamantes, sarro 15. Pingente da Vivara, que ela mostrou, lindíssimo. Pingentes sensacionais que estão disponíveis ali do lado A. Tiramos o GC do A no aro 16, 45 pontos. Pingentes sensacionais que estão disponíveis ali do lado A. Vou mostrar um pingente de diamantes ali também. Pingente maravilhoso de diamantes. Isso é maravilhoso. Gemas de primeira. Então, está no vídeo, esse sugestão nossa ali para vocês também. Oito parcelas de R$ 2,99. O anel, o que aro está, esse anel de esmeralda. Vamos só confirmar. É lá do aro 17. A gota de esmeralda com diamantes. Vejam, meia aliança, pavês e os anéis todos ali que estão à disposição. Coleção maravilhosa que está aí. Lá do A, essa medalha com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a Cruz. Está um espetáculo. Daqui a pouco vou até pedir para a Fernanda uma corrente. Nós vamos montar ali, montar a gargantilha. Você tem à disposição, inclusive, tem um par de brincos ali de jades verdes. Todo envelopado e parece joia de grife. Deve ser provavelmente uma joia de grife. Lindíssimo o design. Tem um contraste, mas eu não consegui identificar, pessoal. Olha que lindo o par de brincos de jades verdes que a Fernanda vai mostrar para nós. Vejam que maravilha. Maravilha jades verdes. Tem um de Onyx também, que a Fer tem do lado B. Esses são os modelos que vieram da nova coleção. O preço, pessoal. Só para fazer essa estrutura do ouro. Ainda tem duas jades verdes maravilhosas. Olha, essa cruz, essa cruz da promoção anterior de oito de um quatro nove. Essa está à disposição. Veja o desenho lindo. O espetáculo de cruz. Não, aquela ali é oito de um quatro nove. Essa, então, da promoção anterior, oito vezes de cento e quarenta e nove a cruz. Confirme voando aí, pessoal. Olha, a semaninha, a letra M, com safiras coloridas. Olha só o desenho do crucifixo. O crucifixo também da promoção anterior, oito de cento e quarenta e nove. Essas duas peças, também de um quatro nove. A gente está mostrando ali do lado B. A grumê, que mede. Quarenta e um centímetros, a malha grumê. E o crucifixo também, os dois de um quatro nove cada. Mostrando para você, bem de perto, o oito de cento e quarenta e nove reais o crucifixo, ou a cruz toda trabalhada, que nós colocamos agora há pouco ali no vídeo. Lado A, tem um coração número três cores grande. Esse desenho dessa meia esfera toda vazada, que está ali disponível. Os anéis trançados maravilhosos, que estão aí à disposição. Medalha de Nossa Senhora das Graças, pingentaço, de ametistas, com topazes brancos, né, Grace? Além das ametistas. Topazes brancos e ametistas, nesse lindo pingente do lado A. Tem a cruz de duas cores do lado A, coração rendado. Mas o que é maravilhoso, tem muitas opções de pingentes, de corações. Oito de duzentos e noventa e nove cada. Aqui do lado B tem a estrela de ouro branco. Olha, Ed, essa promoção está na reta final, né? Quem ainda não fez a sua compra, aproveita. Hoje são muitos lotes. Nós vamos numa crescente, então os valores vão subindo. Para você que não confirmou ainda, as joias de oito parcelas de R$ 2,99, por enquanto estão dos dois lados, né? Por enquanto. Vai sair ali lá do bem em alguns instantes. É para ele, 41. O conjunto topazes brancos, diamantes e safiras coloridas no anel ou no colar, tá? Lá do A, o coração inteirinho rendado, maravilhoso, com a Grace, a parte interna é côncavo. E com esse trabalho todo texturizado aí que vocês estão vendo no coração rendado. Linda peça. Oito de duzentos e noventa e nove também. Oito de duzentos e noventa e nove também. Olha, meia aliança maravilhosa em ouro amarelo. Aliança inteira com trinta e dois diamantes no aro, quinze. Olha, as correntes de sessenta centímetros do lado B, oito de cento e quarenta e nove. Aliança do Aro, vinte e quatro, um dedo indicador da Grace, não percam. Exatamente. A de do lado B, malha torçade, a malha estilo Cartier, sessenta centímetros. A torçade tem cinquenta e nove e meio, né? Mas pode pôr sessenta, as duas ali. Oito de cento e quarenta e nove cada. Os corações de safiras azuis do lado A, com duas medidas. Linda gargantilha de corações de safiras azuis. Quase safiras black, né? Na estrutura do colar. Maravilhosa gargantilha. Os corações ficam com movimento. Um espetáculo oito de dois nove e nove. Olha. É, tira os sessenta centímetros, porque essa última que entrou tem cinquenta. Fecha ela de cinquenta, Padilha, por favor. É, essa aí. Agora sim, pode pôr cinquenta centímetros ali. Essa é uma palito ali que chama. Malha. Malha. Detalhando, então, a gargantilha de safiras. Correntinhas azuis. Oito de cento e quarenta e nove reais a corrente do lado B. Coração todo trabalhado, que está ali à disposição. Anel de vários aros do lado A. Tem dois modelos. Tem um no indicador, tem outro no dedo anelar. Olha, essa corrente tem cinquenta. Muito obrigado. Fecha um pouquinho ali, vamos ver bem de perto. Malha palito. Cinquenta centímetros de comprimento. Veja que maravilha, pessoal. Lá do A continuamos com a promoção de oito vezes de dois nove nove. Corrente de cinquenta com a cruz toda trabalhada. Uma cruz maravilhosa. Deixamos à disposição as duas peças. Vamos detalhar para vocês ali. A pulseira do lado A com elos portugueses e o elo redondo grande. Dezoito e meio de comprimento. Tem a figura de dezenove e meio. Tem a torcida dupla com dezenove. O desenho estilo cartier oval com vinte e dois centímetros e meio de comprimento. A figaro ao lado dessa cartierzinha, quantos centímetros nós temos na figaro? Vinte e um e meio a figaro. Vinte e um e meio a piastrine. Ao lado dela um outro desenho piastrine, até com elos vazados. Com vinte. Aí elos portugueses. Vinte também. Malha corda em ouro, três cores. Vinte centímetros. A torcida, dezenove e meio, bem espessa. Elos duplos, dezenove. Dezoito e meio, mais uma opção de elos portugueses. Agrumê, com dezoito e meio. Fígaro, com elos maiores. Dezoito e meio. E essa torcida com os elos, dezessete centímetros e meio. Olha Ed, essas duas no final do braço, essas duas no final do braço são as de um quatro nove, aqui do lado B. Quarenta e um centímetros. Olha, o Gustavo mostrou ali, não fez a unha. Quarenta e um e meio a grumê. Cinquenta centímetros e a cartinha palito. Lado A, aliança, com desenhos. Teire ouro, três cores, maravilhosa. Vamos verificar o ar. Vamos ver o ar. Aro quinto e meio. Toda blindada, uma super joia que a Grace está mostrando para nós em ouro, três cores. Ela mostrou aquela do ar, vinte e quatro, e agora essa toda trabalhada no ar, quinze e meio. Então essa do lado do ar, quinze e meio. Quinze e meio. Não altera? É inteira. Então a inteira trabalhada no ar, quinze e meio. Vamos girando. Daqui um pouquinho sai esse lote de dois nove e nove. Então, últimos minutos. Vejam que tem esmeraldas, rubias, diamantes. Aliança inteira no ar, dezesseis, é isso? Dezesseis, a de quarenta e cinco pontos. Tem uma do lado, no ar, quinze, do lado B. A do ar, quinze, tem trinta e dois diamantes, Aliança. Então, a do ar, quinze, trinta e dois diamantes. A do ar, dezesseis, quarenta e cinco pontos. Coleção maravilhosa. Conversem com a nossa equipe a respeito dessa super promoção que está aí no vídeo. Mostrando ali as gargantilhas. Daqui a pouco a Fernanda vai mostrar um lindo par de brincos com topazes brancos e ametista. As medalhas. Olha a ferradura com o cavalo. Pingente grande. Se quiser ver com corrente, é só pedir que a Fernanda monta ali para nós. Nós colocamos na modelo, você vê como fica esse pingente. Ele é grande. Olha o crucifixo do lado B. Enorme o crucifixo, oito vezes de dois nove nove. Tem o pingente em ouro branco. Com onyx, ouro branco e diamantes da Vivara. Está aí no mostrador. Ao lado a gota de diamantes. Coração de Crisopásio ou Jade? Vamos tirar a dúvida. Ágata verde, né? Ágata verde ali. Toda facetada. Estou mostrando para vocês aí os pingentes, as gargantilhas que nós temos à disposição. Fernanda vai detalhar dessa coleção dos mais lindos pares de brincos com topazos brancos e ametistas. Olha o charme dessa joia. Uma riviera de topazos brancos terminando com uma linda ametista em gota. Espetacular. Oito de dois nove nove apenas. É três nove nove. Topazos brancos e ametistas aqui do lado B. Maravilhoso o par de brincos. Peça única. Olha que joia sensacional, pessoal. Ametistas com topazos brancos. E o barrete em ouro lindo, moderno, né? Todo com cravação, quatro garras. Os barretinhos são articulados ali. Belíssimo par de brincos que nós estamos apresentando. Tem mais modelos de brincos que daqui a pouco ela vai mostrar do lado B. Lado A. Então, últimos minutos aí já para vocês confirmarem. Olha só, meia-lua, estrela. Olha o anel mais abaulado com o trabalho. O solitário de um lado e uma das metades. Do outro lado, os desenhos vazados com símbolos do baralho. Símbolos de espada, copas, de ouros e paus. Olha que bacana. É um símbolo do baralho ali com o solitário do outro lado, na outra metade desse lindo anel mais abaulado. Diferente, totalmente diferente. Não tem outro igual. As supercorrentes, oito de duzentos e noventa e nove cada. Olha o desenho cadeado nessa linda corrente. Essa é da promoção de dois nove nove, né, Fê? Olha, a promoção anterior, então, desenho cadeado. Oito de um quatro nove. Malha corda em ouro três cores no lindo par de brincos. Dá para usar fechadinho como se fosse uma gota ou usá-lo, sim, em pêndulo. Também fica maravilhoso. Gargantilha com a flor, gargantilha com símbolos do infinito. Correntes maravilhosas. Malha corda. Elos portugueses. Corrente com a Fernanda. A linda argola redonda do lado A. Vejam. Mais um modelo de par de brincos, que o formato da argola é um coração, né, são dois corações, na verdade. Olha a meia argola, com o efeito todo rendado da estrutura em ouro amarelo. A igreja vai mostrar. Esse eu acho lindo demais. Nós temos turmalinas rosa com pérolas, madri-pérolas e turmalinas no par de brincos. Olha, só falando o seguinte, né, essa corrente, essa é a enrolada ali, a trança, né, como chama, 49 centímetros. Essa é oito de um quatro nove, essa corrente aí. Então, essa tem 49. Ao lado ali tem 41. E do outro lado tem 50. Então, três correntes de oito parcelas de um quatro nove. Então, tira o GC do B. Isso, exatamente. Olha lá, do B, oito de um quatro nove cada. 50 centímetros, 49 e 41. Fecha um pouquinho mais, para a gente não dar para ver nada ali. Vamos fechar nas três. Nas três, isso. 50 centímetros, 49 e 41. Põe a medida embaixo ali, por gentileza, Biro, Biro. Isso, Biro, boa, boa. 50 centímetros é essa. Isso, 41. Boa, Biro, Biro. Um e-mail era de 49. Mais desenhos de corações ali, do lado do ar, com diamantes, a Grace passando todos os pares de brincos, esses solitários também, com esses trabalhos de barretes em ouro amarelo. Ela vai detalhar, tem gotas com diamantes, passando bem de perto, por todas as opções. Desenhos egípcios, ela tem mais de um. Ela tem esse, maravilhoso, três cores. Ela tem um todinho de ouro amarelo, numa linda meia-argola, que ela vai detalhar também ao lado. Então, são dois modelos com desenhos egípcios, à disposição, que você pode escolher os pares de brincos. Argola mais espessa, mais justinha ao colo, aliás, mais justinha ao lóbulo, perdão, com pino em caixe. Ali na frente, os corações com diamantes. Os girassóis, vejam só, maravilha, os girassóis com diamantes, essa ali, que a Grace está mostrando, anterior, ela mostrou lindíssimo também, esse em ouro branco, efeito diamantado. Pavezinho com, os pavezinhos quadrados, com diamantes, ouro branco. Então, está aí, toda a coleção de pares de brincos, tem esse e outro, parece um chuveirinho, em ouro branco, com 14 diamantes, 14 pontos. Olha só, novamente, turmalinas rosa, madre pérolas, e pequenas esferas, que ficam achatadinhas no lobo. É lindo demais, esse par de brincos, única peça, não tem outro. Só que tem aquelas argolas retangulares, a Grace mostrou as navetes, de quartos rosa. Tem gente, que parece um laço, é da Vivara, de ouro branco? Esse é da Vivara. E tem um outro, da Vivara, que nós mostramos, olha, que tem onyx, e diamantes, e ouro branco. Está aqui no mostrador. É, últimos minutos, última passada dos dois lados, vamos trazer outras promoções, hoje vem, promoções com valores, mais altos, joias com valores, mais altos, vão ser vários lotes ali, com descontos, com preços, são os menores preços, desse país, tem joias que, ninguém, ninguém no Brasil tem, por um valor parecido, que a gente vende. Argola grande, pérolas com estrelas, olha que bacana, super longo, 4 centímetros, vírgula 9, nesse par de brincos, que a Fernanda está mostrando, lado B, argolas, quase navete, aí, 3 centímetros, vírgula 1, olha, não esqueça, que nós passamos, os comprimentos, das pulseiras, do lado A, daqui a pouco, nós vamos passar, os comprimentos, das correntes, aqui, do lado B, brincos de quartzos, essas argolas frontais, que trazem diamantes, na estrutura, passando toda a coleção, de pares de brincos, com a Fernanda, argola em ouro, duas cores, ouro branco, e ouro amarelo, esse desenho, diferente, moderno, também, de par de brincos, com 3 centímetros, é pino e encaixe, argolas texturizadas, e torcidas, e com efeito, trabalhado, escovado, acetinado, 2 centímetros, desenho oval, com 3,6, as folhas, em ouro rosê, com diamantes, olha, meias, luas, corações, e estrelas, esse maravilhoso desenho, mais estrelas, agora, as estrelas côncavas, até com desenho, de estrelas vazadas, desenho, de meias, argolas, lembrando, as alianças Trinity, aí, tem, do lado do ar, um anel de esmeralda, com a Grace, que ainda não foi confirmada, aquela gota de esmeralda, com diamantes, impossível esse preço, 8 de 2,99, não deixe, não espere, porque senão, você acaba perdendo, o joia que você gostou, é, últimos minutos, né, vamos, já já retirando, essa, essa promoção, de 8 de 2,99, então, mais alguns instantinhos, ali na passada, né, na, na promoção, esses lotes, pessoal, a maioria dessas joias, são recém-chegadas, argolas mais espessas, com 1,6, tem essa de 2,2, que ela é mais quadradinha, estrutura, o design da argola, diferenciado, as meias luas, com brilhantes, olha só que bacana, todos escovados, os desenhos, passando, olha, mais um desenho, de meia argola, parecendo uma coméia, gargantilha, ela tem a gargantilha, e tem o par de brincos, olha só que bacana, tem um conjunto aí, com gemas brasileiras, à disposição, Ed, promoção, vai saindo do vídeo, lado A, e lado B, então, última passada, eles estão passando, os brincos, estão passando, os anéis, mas, finito, dois nove nove, atenção, no lado A, chuveiro, de ouro branco, diamantes, aro duplo, anel com citrinos, e quartzo, fumê no centro, a meia aliança coméia, um pavê de esmeraldas redondas, um desenho, com vários aros, de diamantes no centro, as flores, que ela acrescentou, no dedo indicador, com os aros desencontrados, a flor colorida, são safiras coloridas, olha o solitário, mostra sozinho, solitário, por favor, temos que ver até o aro, pedir ali para o alho, verificar para nós, super solitário, parece joia de grife, pessoal, aro onze e meio, diamantaço, de vinte pontos, no lindo solitário, do lado A, só que altera, altera do onze e meio, vai até o aro quinze, lindo, lindo, diamante, de vinte pontos, super joia, que está à disposição, do lado A, pode cortar então, só para o lado A, nesse momento, promoção de dois nove nove, vai saindo, aqui do lado B, vai começar um novo lote, agora vão chegando, as joias especiais, e são muitas, muitas peças, de alta qualidade, você que nos pediu ali, alguns lotes especiais, estão sendo apresentados, olha o pingente, com ametizas, e topaz dos brancos, ainda à disposição, mais uma tarde, tem gente de Santa Teresinha, do lado A, à disposição também, coração todo, trabalhado com estrelas, sol, meia lua, o desenho, da tábua, que Moisés, trouxe, com os dez mandamentos, ali na estrutura, desenhado, ali com as escritas, lembrando os dez mandamentos, o colfinho, o sol, face de Maria, corações rendados, tudo isso, à disposição, de pingentes, no lado A, com a Grêcia, vocês viram, que nós estamos, encerrando a promoção, de oito de dois, nove nove, tem que acelerar, aí pessoal, a cruz, linda cruz, os anéis, o anel de três aros, com ouro três cores, na estrutura, também maravilhoso, desenhos egípcios, nesse lindo anel, que está sendo mostrado, aliança, no aro 15, com ouro três cores, olha só que sensacional, finalzinho da promoção, de oito de dois, nove nove, algema, quinze centímetros e meio, o anel todo trançado, e o lindo coração, de safiras azuis, no dedo indicador, da Grêcia, do lado A, finalizando, a promoção, aqui com vocês, daqui a pouquinho, minutos finais, então, a partir desse momento, nós vamos trazer joias mais pesadas, vamos trazer, aquela coleção reservada, do Mil Uma Noites, com joias de luxo, e também, joias de todos os valores, nós teremos aí, na sequência, vamos mostrar, toda aquela coleção, não esqueçam, do ponto de luz, em ouro rosé, que ficou por 10 de 169, tem uma peça, apenas à disposição, tem o ponto de luz, de ouro amarelo, que o diamante, tem um quilate, que ficou por 10 vezes, de 1399, a super ômega, que nós mostramos, eu acredito, que ainda não foi confirmada, então, está num preço incrível, mostramos os brincos de platina, com dois quilates, por 10 vezes, de 999, e aí, entramos agora, às 17 horas, e praticamente, 10 minutos aí, por isso, vamos acelerar, a programação do Mil Uma Noites, porque tem muita joia, para mostrar, principalmente, joias da nova coleção, a partir de agora, nós vamos, trazer uma super promoção, uma promoção das mais fantásticas, tendo joias de maior pote, tendo joias mais pesadas, com muitos diamantes, iniciamos, essa nova promoção, aqui do lado B, 10 parcelas, de 899 reais, olha, olha o anelácio, que a Fernanda, trouxe no indicador, de vários aros, com diamantes, ela tem um todo, trançado, com safiras, na cravação carreira, e diamantes, topaz do azul, ou quartzo translúcido, esse, quartzo translúcido, com diamantes, nas laterais, tem joias de até, 10 de mil, 10 de mil e 100, por 10, de 899 reais, que coleção, pessoal, quando eles fazem, uma promoção, que eles, trazem joias especiais, encaixando um valor, tão pequeno, muito ouro, trabalho, com desenhos esmaltados, topaz do azul, diamantes, brancos e negros, diamantes coloridos, no dedo indicador, com desenho, todo vazado, comé em ouro branco, olha, todo facetado, no ouro acetinado, escovado, e brilhantes especiais, aliança tripla, a mandala, com essa linda árvore, da vida estilizada, mensa, a mandala, vai a corrente, junto, que não sai do pingente, vocês vão ver, brincos, com muitos diamantes, pulseiras, com esse lindo, bracelete italiano, com a imperatriz, no centro, mesmo que espetáculo, a coleção, do lado B, 10 de 899 cada, coração lindo, de ouro, amarelo, e diamantes, um árvore bem espesso, que a Grace está mostrando, dentro da promoção, 8 de 299 apenas, é de repleto, repleto, de novas peças, dos dois lados, tem essa de 299, joias recém-chegadas, e lado B, também, essa de 10 de 899, considerada, a grande promoção, de hoje, mais uma, dessas promoções especiais, nós temos trazido, com mais, sempre, com todos os dias, joias mais pesadas, e essa aí, esse lote, vocês vão ver algumas joias, com preços até abaixo do custo, vários testes de audiência, nós estamos chegando na reta, já, daqui um pouquinho, na reta final do programa. E temos também, alguns pedidos, que estão sendo atendidos, nós estamos enviando ali, as joias, as fotos, via WhatsApp. As lindas pulseiras, bracelites, lindos, maravilhosos, olha a pulseira, de placas vazadas, o desenho, dessa aqui, parece o elo cadeado, vem o desenho, da malha grumê, na sequência, berloqueira, beloques, que são grandes, em ouro, três cores, a coleção de brincos, obrigado. As opções, 10 de 899 cada. Tchau. Aliança tripla no dedo médio da Fernanda Próximo a uma em duas cores maravilhosa Desenho como é Esse de topaz ou azul com diamantes brancos e negros Outra joelha lindíssima Safiras azuis na cravação carrer Todo trançado o desenho do anel A flor de ouro branco no dedo médio E atenção no lado A Malha serpente O desenho gourmet Mas que lembra bastante a malha serpente Com os elos bem fechados 61 de comprimento 8 vezes de 299 Esse modelo de corrente Esse perfil de corrente que a Grace está mostrando Por 8 de 299 Esqueça É só essa peça Não tem outra Com firme voando Eu falo assim porque Às vezes você fica pensando Fica amadurecendo a ideia E acaba perdendo uma joelha como essa Não tem outra Uma única peça inteira Provavelmente maciça Elos bem fechados No desenho da malha serpente Eles chamam quando a malha Você não vê o espaço entre os elos Eles chamam de malha serpente Linda joia Lado B Daqui a pouco os brincos maravilhosos Daqui a pouco você vai ver mais Braceletes poderosos ali no braço da Fernanda Oito vezes De 299 do lado A E dez parcelas de 899 do lado B Obrigado por assistir Obrigado por assistir A promoção de 10 de 899 do lado B, do lado A, 10, 8 de 299, vai saindo do vídeo. Linda a promoção de 10 parcelas de 899, a reta final ali do lado A, pode cortar agora só do lado B. 10 de 899, lindos anéis, agora rubi com diamantes, rubi cabuchão, parece uma flor sobre os vários aros, tem diamantes na lateral do ar também. Pérola Mabe com ouro amarelo, depois o anel de como se fossem desenhos sobrepostos, os diamantes na estrutura. Um solitário diferente, também com meia aliança pavê, o X e diamantes em ouro branco, dedo indicador, também um desenho todo diferenciado. Textura num desenho quadrado com diamantes e turmalina verde e o anel de vários aros em ouro branco no indicador, bem pertinho da unha. 10 de 899 cada. É uma promoção lindíssima, ali do lado B, 10 de 899. Lembrando que o programa vai entrar lá na reta final e vai entrar com um lote campeão e mais poderoso. Um lote com joias mais pesadas ali do lado A. E essa é de 10 de 899, sempre trazendo joias de alto nível. As pulseiras, os brincos, os anelaços. As gargantilhas de esmeraldas. Olha, essas gargantilhas são de 10 de 1100. Estão as duas abaixo do custo. E tem mais peças chegando ali. Quer ver? Vai entrar um brinco, que é 999. Vai entrar abaixo do custo. Última peça do estoque é um teste de audiência. Não é esse preço, mas vai ser esse valor no teste de audiência, pessoal. Esse brinco, hoje, uma peça, 10 de 899. 3 quilates e meia-jó é a mais barata do estoque. Abaixo do custo. 10 parcelas de 899, as esferas em ouro branco, com 3 quilates e meio. Tarraxas de silicone, encaixe de anzol. Maravilhoso o par de brincos, maravilhoso. Olhem o preço que estamos fazendo hoje. Foi autorizado agora esse valor. 10 de 899 reais. Vejo que espetáculo, a mandala imensa. Muitos pares de brincos com bastante diamantes aí, que a Fernanda vai mostrar para nós. E daqui a pouco, do lado A, uma nova promoção de valores maiores. Olha, vejam as peças ali da promoção de 10 de 899. Mais um lote com joias maravilhosas e imperdíveis. E já já entrando uma nova promoção do lado A. Os anéis maravilhosos que nós mostramos, inclusive a aliança tripla em ouro, duas cores. Ah, a berloqueira que a Fernanda está mostrando. Olha só a pulseira na malha agrubir. Olha o tamanho desses elos que a Fernanda está mostrando ali para vocês. Mais uma linda pulseira de berloques com golfinhos, com meia lua. Dois modelos de berloqueiros aí à disposição do lado B. Super compra, 10 segundos abaixo do custo, imperdível. Só não vá deixar passar, né, pessoal? Porque você vai perder esse brinco aí. Três quilates e meio, 10 parcelas de 899. Lado A nós vamos abrir a imagem. Temos mais uma promoção fantástica chegando do lado A. É, só a esfera tem um centímetro. Então, só a esfera tem um centímetro. Linda a flor, anelaço em ouro acetilado com diamantes no centro. Está aí à disposição para vocês a flor toda trabalhada, até com detalhes vazados no ar. O par de brincos é 10 de 999 reais já no preço mínimo. É 1.500 reais na parcela esse par de brincos. Hoje, excepcionalmente hoje, eles estão autorizando esse preço na promoção de 10 de 899. Não tem como fazer. Eles estão fazendo abaixo do custo. Lado A, 10 parcelas de 1.100 cada. Olha, um anel com gemas em diamantes coloridos. Esse desenho com os barretes no dedo médio. Eu adoro esse que está no dedo indicador da Grace do lado A. Topaz azul com aro canelado, diamantes. Também outra joia de pote maior. Tem joias de até 10.500 também no lado A. Torrando, torrando o preço, pessoal. Olha o chuveiro em ouro branco que a Fernanda está mostrando. O pavê oval. Tem algumas peças, como essa, por exemplo. Essa joia de pavê de diamantes ali do lado B. Rubi. Uma série de pavês de brilhante são na mão. Anel de esmeralda. Isso é abaixo do custo porque é um fechamento de meta. Não existe. Não tem para ninguém. A quantidade de diamantes. Vejam, a meia aliança, a pavê envesada. O anel de rubi maravilhoso. Um cabuchom de rubi, diamantes. Esse desenho com o sapinho, vem saboritas. Vem outras gemas ali. Tem diamantes também na estrutura. Dentro do indicador, esmeralda e diamantes. Espetacular desenho quadrado. Pode ser um sexo. A meia esfera. Quase uma esfera inteira ali de diamantes no ouro amarelo. No indicador da Fernanda. E esse par de brincos da Vivara. Espetacular com a Grace do lado A. Atenção. Então, um par de brincos ouro branco e diamantes Vivara do lado A. 10 de R$ 1.100. Essa é uma das estrelas da promoção do lado A. Um brinco que era 10 de R$ 1.399. Está por 10 de R$ 1.100. Imperdível. Esse é um modelo super atual de última geração com diamantes. Sensacional. Está à disposição também por 10 de R$ 1.100. Obrigado, Grace. Vamos descendo. Obrigado. 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 Olha a Riviera pulseira Não deixa de ser Olha só que espetáculo A pulseira maravilhosa Em ouro branco Com diamantes Dez de mil e cem também Os brincos da Vivara não deixa aqui Colar de Turmalina Paraíba De Moçambique Nós vamos Só subir, não precisa tirar o preço Nós temos uma joelha da promoção anterior Com a Grace Vamos mostrar a gargantilha de corações De safiras de corações Ela tem duas medidas Nós deixamos ela um pouquinho estilo choker Pode ficar mais caída E a Grace está me informando que nós temos um modelo Em ouro branco também desse modelo Essa é oito vezes de 2,99 Só está sendo mostrada do lado A É da promoção anterior Para a nossa cliente que pediu Então Oito vezes de 2,99 Safiras azuis Mas é safira black Tonalidade As safiras Oito de 2,99 É isso, Ed? Oito de 2,99 É, tem muita joia com preço antigo A gente está avisando porque subiu demais O ouro disparou O ouro disparou no mercado global, mundial Olha o anel de pétalas ali do lado B Olha, magnífico Um brilhante central maior Ali destacado Aí você tem um ar independente Que altera Tiramos o preço lá do A Vamos descer Fica à disposição a gargantilha Confirme também Você que pediu a gargantilha de corações Não deixe aqui Olha a cruz de topaz azul com diamantes Brincos maravilhosos Que vocês vão ver dos dois lados Coleção poderosíssima aí De joias mais pesadas Com muitos diamantes E os valores estão no vídeo Lado A Tem uma quantidade imensa de joias Que é 1.399, 1.400, 1.450, 1.500 Por 10 de 1.100 Olha o par de brincos Todo vazado Onyx, diamantes Olha que estrutura mais linda O elo que fica preso ao lóbulo Todo vazado O elo que divide ali Duas metades, um par de brincos também Todo vazado Brilhantaços ali antes Do início das gemas de onyx Super joias Está à disposição A linda gargantilha Imperatriz de turmalina Com carreira dupla de diamantes Por 10 parcelas de 1.100 reais Brincos chandelier Os brincos de onyx Que ela acabou de mostrar Por favor Lembre-se Não é esse preço Tem que comprar Quanto a joias está sendo mostrado Olha Lado A Você tem o bracelete italiano Com safiras e diamantes Mostra do lado B A sua gargantilha, Fernanda Então do lado A A pulseira Do lado B A gargantilha Veja que espetáculo Dá para combinar Você monta o conjunto Com uma joia de cada lado O preço que você pagaria Em uma joia Apenas aqui Você consegue comprar duas Esse outro brinco incrível É com diamantes na base Mostrando a coleção de brincos Maravilhosa Muito diferente Mas muito diferente Esse brinco é outro espetáculo A gente vai subir com ele Cascata em ouro com diamantes Maravilhoso o par de brincos Sensacional Outra joia dessa promoção É, querem ver a gargantilha estilo Tiffany Essa está por R$ 10,319 Não põe o preço Mas é que tem uma ou duas no estoque Só estilo Tiffany Olha o chuveiro Que é um anel de pétalas De flores e de diamantes Olha os diamantes Olha essas pétalas Todas feitas à mão E aí você vai agrupá-las A gente vai mostrar de longe Esse super anel de flor É uma flor Mas uma flor muito trabalhada Área independente Pode ser que altere um pouquinho mais Anelaço com desenhos de corações Laços Diamantes trapézios Diamantes brilhantes A Grace colocou no dedo anelar No dedo médio Também de vários aros Com elos Com diamantes A linda gota diametista Imensa ametista Na tonalidade daquele Tom do violeta Com brilhantes Em toda a volta da gota Aí você tem Só em diamantes trapézio Em ouro branco No dedo anelar Ela acrescentou o solitário Que é uma navete no centro E diamante princess no aro Lindo Lindo Solitário Então nem se fala Alto nível Qualidade Bom preço O valor No mínimo dobro No mínimo Olha o anel de diamantes Ali do lado do ar Esse de ouro branco Então o anel de ouro branco Na ponta dos dois do anelar De ouro branco E de ouro amarelo Os jovens custam aí Vinte e poucos mil Diamantes especiais Muita qualidade técnica Na construção O de ouro amarelo Ainda tem brilhantes especiais E diamantes baguete Olha esse é lindo demais É muito moderno Ela vai subir Com o espado de brincos Do lado B Ouro branco Também brilhante Desenham como se fosse Um chandelier Uma cascata Com diamantes Olha que espetáculo Essa por exemplo Deveria estar do lado A Dez de mil e cem De oito nove nove Hoje Mas o preço É da promoção Inclusive deveríamos ter colocado Lá no A Espado de brincos A Feira tem um anel Eu vou pedir Até estava provando ele Se você gosta De diamantes princes E safiras Prestem atenção Nesse anel Que ela vai mostrar Para os homens Usar no dedo mínimo Fica um espetáculo Você tem aí Cravação carreira Nas safiras E encaixe Dos diamantes princes Porque daí Não tem garça Um do lado Do outro Colocados Anel de alto nível Só essas gemas Você paga Mais de quinze mil reais Só nas gemas Sem contar a estrutura E ouro Também um anel De vinte e tantos mil reais Que entrou Por dez De oitocentos e noventa e nove Outra joia Que deveria estar Do lado A Comprem Comprem Alguns modelos Que a Fer tem Que vão se destacar Muito Olha os brincos Com as argolas Entrelaçadas Veja que maravilha Esse par de brincos Ele é lindíssimo Oito nove nove Hoje Vocês já viram Várias vezes Por oito de mil Aliás Dez de mil e cem Dez de nove 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 Hoje Por dez De oitocentos e noventa e nove Por que? O Rio de Janeiro Jogos está há um tempo Já conosco E eles estão Torrando o preço A gargantilha Do lado A Com esses elos Vazados Diferentes Setenta e nove Centímetros De comprimento De longe De longe Parece até o símbolo Do infinito Desenhado Mas é uma forma Geométrica Vazada em cada um Dos elos Linda Unissex Setenta e nove Centímetros De comprimento Do lado B Meias luas Com malha americana E estrelas Chandelier Também A Grace Está mostrando A pulseira Com flores E diamantes Lado B Quartzus Fumê Gotas Na parte inferior Desenhos triangulares Na parte superior Outro espetáculo Com ouro branco Diamantes Muito bons É de reta final Da promoção Ali do lado B Daqui um pouquinho Esse é demais Esse brinco É um dos mais lindos Do estoque Ela vai subir Com esse brinco De pérolas Então tem alguns Brincos de pérolas Com diamantes Mas esse Olha E esse é outro espetáculo Ela vai dobrar ali A etiqueta Vai subir Olha só Desenho articulado Com as partes Uma riviera De diamantes Terminando com Pérolas especiais E atenção Para os colares Olha o colar De diamantes Que a Grace Está colocando A disposição No lado A Atenção Esse então É um dos mais lindos Mostra o verso dele Para nós um pouquinho Grace Todinho forrado Olha a quantidade De brilhantes De brilhantes Especiais Que vocês estão comprando Que joia Mais linda 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 Olha ali Águas marinhas Com diamantes Lá do B A gargantilha Pavê de diamantes Lá do A Pulseiras Braceletes As lindas argolas Com brilhantes Esse desenho Do espiral Que tem a riviera De diamantes No centro Outro espetáculo De par de brincos Esse é lindíssimo Também Parece ser de grife Aqui do lado B A riviera de diamantes É a riviera de diamantes Com espiral Tem ali A chance de ser de grife É 90% Mais de 90% Super joia Você vai Fazer uma medição Você vai entender A qualidade Desse trabalho Difícil de encontrar No mercado Está passando Então a coleção De brincos Os desenhos Lindos Das gargantilhas Do lado A Lado B Gemas brasileiras Com diamantes Ouro amarelo Gotas em ouro branco Passando toda A coleção De pares de brincos No lado B Com a Fernanda É um desenho Articulado Lembrando a coleção Tubuguês da Búlgari Ela tem As argolas De ouro rosê Estão por 10 de 899 Nós mostramos Na madrugada Por 10 parcelas De 1150 E hoje Por 10 de 899 É Entrou na promoção Um quilate 78 em diamantes Brilhantes Ouro rosê Com brilhantes Está ali A disposição Também Olha os anéis E diamantes negros Os... 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 citrinos citrinos e diamantes esse desenho de meia argola com diamantes toda canelada lado A, a Grecia está trazendo um indicador, um pavê quadrado no centro são diamantes negros ou safiras azuis desse do indicador diamantes brancos e negros na estrutura, lindíssimo aro 22,5 o seguinte, ali você tem também a meia aliança, pavê com diamantes brancos e negros um alhão com citrinos e diamantes o triplo aro no indicador a linda gota de turmalina paraíba de Moçambique a meia aliança enviesada poderosa, meliança com muito ouro agora tem um anel, Ed, que é uma das joias mais baratas de todo o nosso estoque ela vai mostrar sozinho vai entrar o descritivo, nossa equipe tem aí está abaixo do custo estoque de 2023 tem 2 quilates e 31 diamantes impecável esse anel o aro 22 está abaixo do preço de custo real é uma super compra pensa numa super compra diminui 3 aros aumenta 3 mas é aquelas compras mais que imperdíveis está pagando abaixo do que custa para produzir além de ter muito ouro diamantes de primeira qualidade também uma construção de primeira linha esse brinco é outra super compra não dá custo muito trabalhoso para fazer está ali do lado B brinco de flores então anel do lado Aro 22 lado B esses brincos imperdíveis esse de flores é outra das super compras do programa a flor de ouro rosê e a argola de ouro rosê com diamantes nós apresentamos por 10 de 899 as duas peças deveriam estar por 10 de 1100 tem que comprar tem que aproveitar agora aliança tripla olha só aquele desenho de aliança que aliança de ouro branco no centro ela gira nesse aro espesso em ouro amarelo a única peça tem que verificar o aro porque não altera mostrando os anéis do lado A para vocês tem mais anéis daqui a pouco vocês vão ver do lado A do lado B inclusive alguns modelos de anéis que são muito semelhantes aos catálogos de grife grandes chances como o Alio falou de muitas vezes às vezes não vem o contraste não estão no descritivo mas nós sabemos que são joias de grife é o momento de definir compras olha algumas das melhores compras do estoque muitas das peças especiais ali que a nossa equipe traz para vocês lembrar muito deixar claro ali que o ouro disparando no mercado disparou disparou 22% pessoal nós estamos com valores antigos sem nenhum tipo de atualização nós vamos tirar o lado B nós vamos representar a nossa opinião uma das mais lindas gargantilhas esse desenho que é super elegante design da joia acabamento tudo quando nós pensamos assim nos modelos mais lindos de gargantilhas vem em mente a malha ômega uma super opção 41 centímetros de comprimento vejam que espetáculo de joia botão gaveta ali com aquela pressão tem um diamante no fecho para destacar até porque senão ficaria invisível aí o fechinho dela linda estrutura com mais de 20 gramas em ouro 41 centímetros de comprimento lindíssimo essa gargantilha de 8 de 2000 por 8 de 1799 8 de 1650 10 10 perdão corrigindo hoje o Birubiro tem razão milagre histórico 10 de 1657 ele deve estar falando que não é só hoje 10 de 1657 Ed é o custo exatamente preço de custo então a chance da vida essa gargantilha mais valiosa ômega que nós temos está no custo Ed confirmou levou tem 3 clientes 4 querendo nós desempatamos agora é custo primeiro que ligar leva maravilhoso desenho da malha ômega não deixe aqui preço de custo real está aí no vídeo confirma correndo esse valor é agora é agora 10 de 10 de 1799 que já era preço 10 de 1657 41 centímetros eu quero ir me pedir pra T Venezuela eu quero ir AI Ice pierwsze eu quero ir me pedir a TPass Square Herausforder Sua Obrigado. Obrigado. Nós lançamos essa oportunidade e vai até as 20, 30 e depois esqueçam o valor. Olha a algema com peridoto e diamantes em ródio negro. Atrás o bracelete que é um pavê, uma algema pavê de diamantes. Está aí no vídeo, 10 de 899. A malha grumê do lado A, malha duas correntes na malha romana. Veja o Safira Azul nesse lindo presente com o dizer love. Veja o que espetáculo, os braceletes, as pulseiras que estão sendo mostradas. Lá do ar, correntes bem pesadas. Veja que maravilha as correntes e pulseiras e a gargantilha com esses elos vazados geométricos com 79 centímetros. Olha, você que gosta do jogo de golfe, o taco de golfe, as bolas de golfe seriam as pérolas. E ali é o desenho da ferradura que é usado também como referência nesse jogo maravilhoso. Brincos do lado A, super joia com conzitas, rubis e diamantes. Desenho maravilhoso. Desenho maravilhoso. 16 conzitas, 2 rubis e muitos diamantes. Uma joia diferente, deslumbrante. Uma das gemas mais difíceis, que é a conzita, valiosíssima. Essa peça está avaliada, para você ter uma ideia, em pelo menos uns 22 mil reais. Está no vídeo. Olha a gargantilha americana ali, cascata americana de ouro. Ouro branco, esferas de ouro branco. Mede quanto? Colar, Ed? 39 centímetros. Colar com as cascatas de franjas na malha americana. Lindo. Toda a confecção é na malha americana, com esferas até o fecho, que é uma gavetinha de rosca. Lindo, lindo o colar. Super joia, que está sendo detalhada para vocês aí no vídeo. A corrente de alos portugueses, a corrente com alos duplos maciça. Tem essa dos barretes, em três cores. Olha o par de brincos que a Fernanda está mostrando para nós. Estrelas, diamantes na estrutura. Olha só que sensacional. Olha o brinco de estrelas e diamantes, pessoal. Bem moderno, lindo, diferente, longo. São vários brincos em um. Vários brincos em um. Trabalho lindo de joalheria e diferente. Bem moderno, Ed. Esse é um dos lotes diferentes que a nossa equipe traz para vocês nessa promoção. Vamos abrir com a modelo ali para vocês visualizarem de longe. E com diamantes também na cravação, né? Tem diamantes, estrelas e muito bom gosto. Gargantilha, maciça em ouro do lado a, elos estilo Cartier. 62 de comprimento. Veja que design também lindo. A variação dos elos menores e maiores. Toda a confecção até o fecho. Fecho, garra de lagosta ou boia? A Grace vai visualizar ali para nós. Garra de lagosta. Maravilhosa a corrente. E não é só a corrente maciça com 62. Tem muito mais. Nós apresentamos agora um pouco um par de brincos de cunzitas com rubis e diamantes. A Grace, daqui a pouco, vou até pedir, separei aqui para ela colocar o da Vivara com diamantes e ouro branco. As gargantilhas, essas duas gargantilhas em ouro branco. Esse desenho, que parece uma meia argola até, com a cravação em linha dos brilhantes. Você tem a corrente em relação... O comprimento da corrente é maravilhoso, porque dá para até ajustá-la, por serem elos portugueses. As pulseiras, as mais lindas pulseiras. A pulseira de ouro branco combina com qualquer um dos colares. Olha, o pavê de dois tons e tamanhos maiores de diamantes. Carreira tripla, né? Fecha bem. A carreira central, Ed, a carreira central vale mais do que isso. Você tem brilhantes enormes no centro, uma joia estimada também em torno de 20 mil reais. Você tem diamantes conhaque e chocolate, diamantes brancos, mas no centro tem uma quantidade enorme. Essa joia está abaixo do custo, uma das super compras. Aro 19, um quilate e 40 em brilhantes. Vai até o aro 22, prestem atenção nos diamantes, pessoal, nos diamantes. E lado A, o maravilhoso par de brincos da Vivara. Lado A, 10 de 1100, Vivara. Uma super joia, uma super joia. É lá do A, pessoal. Esse brinco da Vivara, esse é muito atual, contemporâneo, né? Lindo. Vários desenhos geométricos que compõem essa peça lindíssima. E lado B é uma super compras. Está abaixo do custo essa aliança. Tem três, cinco carreiras de diamantes. Vai fechar bem ali. Está abaixo do custo, hein? Ó, essa aí é uma das melhores compras do estoque, esse anel. E os diamantes de chocolate ali que tem junto dos diamantes brancos, tem ródio negro na estrutura. Aro 19 vai até o 22, um quilate e 40. E lado A, a Vivara. Olha que joia mais linda. Que confecção. Os elos vão se compondo com círculos superiores. O modelo, né? Belíssimo. Tiramos o descritivo da Vivara do lado A, tiramos o descritivo aqui do lado B. Continuamos a mostrar toda a coleção bem de perto. Não é só esse par de brincos da Vivara que chama muito a atenção, mas tem muitos outros. E essas pulseiras, né? Vejam as pulseiras. Nós vamos usar as medidas aqui do lado B. Então, a primeira maciça. Essa aqui é maciça, Fígaro. 19,5. Segunda de Berlox. 18,5. Essa terceira é demais, né? A terceira é a quarta. As clientes estão... 21,5. 22. 18. 20. 20 centímetros. 19,5. 19. 19. Vamos usar em ouro ao lado. Essa italiana também. As gargantilhas de esmeraldas, pessoal. 20 centímetros. 20 centímetros. E os dois colares de esmeraldas italianos também, com malhas e trabalhos finíssimos de confecção. Está mostrando bem de perto. E uma de safiras azuis com a cinta grumê. As duas da esquerda ali cinta grumê e a outra de esmeralda com a malha pipoca. Ali, chuveiro, imperatriz de turmalina. Aquele anelaço com diamantes, princes e safiras na cravação carreira nas laterais. A meia aliança pavê em ouro branco. O desenho de uma aliança bem espessa, que tem rubis na cravação carreira e diamantes no centro em ouro amarelo. Anel de onyx, um indicador. E o anel de esmeralda, que não foi confirmado. Está aqui ainda. A meia aliança pavê em vezada. Se preparem, pessoal. Essa aliança é uma chance para quem quer dar um presente. Ela está no aro 18,5. Ela tem um solitário de 20 pontos. Muito bom. E diamantes na estrutura. Aro 18,5. 10 parcelas hoje. Excepcionalmente essa peça. É 10 de 4,5,9. 10 de 4,5,9 por 10 de 3,9,5. Confirmou. Levou. 10 vezes de 3,9,5. 10 parcelas. Linda. Uma estrutura belíssima. Diamante central extremamente branco. E a Grace preparou dois pares de brincos para combinar com essa pulseira Riviera. Você tem do lado A, corações e diamantes com cravação inglesa. Na pulseira são elos redondos com diamantes na cravação inglesa. Então, são duas opções ali de brincos para você compor com a pulseira Riviera em ouro branco. 10 de 1.100 cada. E tem o desenho da argola. Com esse elo, também com a cravação inglesa dos diamantes na parte superior. Dois modelos aí que ficariam perfeitos com a pulseira do lado A. As duas opções lindas. Aí é bracelete em ouro branco. Então, tiramos o GC ali do lado B. Fica à disposição Aliança. 10 de 3,9,5. Aro 18,5. Aro grande. Disposição também. Vejam anéis e diamantes aqui do lado B. Em quantidade, vários ali na mão da modelo. A meia aliança com 5 carreiras de diamantes, ródio negro, 1 que late 40, aro 19 ainda à disposição. Vai até o aro 22. Lado A, nós vamos tirar um pouquinho o preço. Vamos lembrar. Pessoal, é que ela realmente, a cada momento que nós mostramos, as clientes pedem. Só que agora, nós só temos em ouro amarelo. 10 vezes de 319. Tem o ajuste de comprimento até 45 centímetros. Linda. Malha americana, inclusive, também. Uma estrutura da corrente. Os diamantes ficam em pêndulo na parte frontal. Maravilhosa. Combina com tudo. Está ali. Preço, pessoal, hoje, se for atualizar, é mais de R$ 500,00 na parcela. Pavesaço do lado B, que a Fernanda está mostrando. E do lado A, entre as 10 melhores oportunidades que nós podemos colocar à disposição para vocês, a linda gargantilha estilo Tiffany. Aproveita, olha, a promoção do lado A de 10.100, daqui a pouco sai do vídeo, pessoal. Não deixe para depois, para você comprar a sua joia conosco. Olha, Ed, tem uma informação. Última peça do lado A. Então, por isso que nós trouxemos agora. Agora vem a informação, acabou o estoque. Só tem a última estilo Tiffany. Colar lindo de diamantes com regulagem, estilo Shambala. Na minha opinião, uma das joias mais bonitas do estoque. Eu acho esse trabalho clean, extremamente clean, limpo, em termos de design. E diamantes lindo demais, demais. É uma chance, só que é a última. O lote era enorme, foram todas vendidas. E tem essa última peça que está à disposição. E o preço em 10 vezes, pessoal. O preço em 10 vezes, um preço antigo do mil e uma noites. Nós tínhamos de ouro branco todas confirmadas. O que nós estamos mostrando, provavelmente, é porque não aprovou o cadastro. Então, avisando ali, você está conosco hoje. Aí você já comprou conosco, compra mais uma. Se você não comprou em ouro amarelo, está aí a oportunidade. Linda, linda. Vejam que sensacional. Sensacional. Super compra, imperdível, linda, clean, maravilhosa. Sugestão de presente. Nada é tão incrível quanto essa gargantilha. Essa gargantilha é demais. Então, a última peça é o estoque. A equipe talvez apareça amanhã ou outra, não aprovada. Mas, nesse momento, só tem essa aí. Está aí a super gargantilha estilo... Estilo Tiffany, com regulagem. Sete diamantes. Então, são sete brilhantes. E essa regulagem é muito, muito maravilhosa. Se você quer usar mais com outros colares, se deixa mais curtinha ou deixa mais solta. É bem interessante. Está disponível. Um colar que nunca sai de moda, pessoal. Um colar que sempre você vai usar. Vai usar com outros colares. Ele é lindo de todas as formas que você... Desde você usar uma camiseta, naquela ocasião mais despojada. Até aquele vestido maravilhoso. Os brilhantes que ficam em pêndulo. A malha americana. Os dois fechos. O fecho boy, o fecho xambala. Que você ajusta. Deixa assim. Estilo choker. Pode deixá-la mais caída. Até 45 de comprimento. Linda. Aí, confirme. Confirme. Porque 10 de 319 hoje... Você vai perder de comprar. Você vai perder de fazer essa compra. Depois você vai ficar pensando. Deveria ter comprado. Lá do ar. Lembre-se que a Grace mostrou a corrente de 62 maciça. Tem malha grumê. Tem malha romana. Tem elos portugueses. Eu vou pedir. Padilha, vamos no mostrador de correntes ali, Padilha. Por favor. Olha a coleção de correntes. E tem uma gargantilha de diamantes. Que está no vídeo também. Em ouro amarelo. É outra das mais lindas gargantilhas de diamantes. Que nós temos à disposição. Sempre são os modelos como esses. Que destacam-se. Nesses valores que hoje... Com 11 mil reais. Se você entrar em uma joalheria. Ainda mais se for uma joalheria que tem um nome. Como a Vivara. A Gaisté. Peças super delicadas por 11 mil reais. Aqui você leva uma super gargantilha como essa. A borboleta que está ali sendo mostrada. Com brilhantes grandes. Com mais gemas. Você leva uma corrente mais pesada aqui conosco. Compram qualquer um daqueles dois pares de brincos que a Grace mostrou para nós. De ouro branco com diamantes. Para combinar com a pulseira Riviera. Muitas vezes aqui você consegue confirmar duas ou três joias no preço de uma no valor de mercado. É esse o ponto. Investimento que você faz. Que tem sim um retorno a longo prazo. Mas tem um retorno grande. Olha mais um lote que vai chegando ao final. Esse anel articulado. Vamos só confirmar o aro dele. Os brincos tem um quilate 78 ali na orelha da modelo. De um anel articulado. O aro 18. Esse é difícil. Muito difícil de aparecer. Muito raro de aparecer esse tipo de modelo de anel. Lindo demais. E ele está vestindo ali. Diz aqui aro 18. Peça com diamantes. Também uma estrutura de confecção. São cinco alianças em um só anel. E o par de brincos tem um quilate 78 em ouro rosê. E é o único assim. Nesse formato de argola frontal. É o único. Não tem outro. Nós temos a flor de ouro rosê com quilate 27. A disposição. Por 10,899. Coleção do lado B. Broche com pérolas. Gargantilha com pérolas e diamantes. Os lindos anéis. Mostra o pavê. Aquele pavê que é um coração desenhado no formato do aro do anel. Ela vai mostrar. Olhem os diamantes no centro. O desenho côncavo. Essas ondas que formam o desenho do coração. Olha que linda. Inteira forrada. Anel lindíssimo. Único. Não tem outro à disposição. 10,899 reais. Entramos na última hora. Temos apenas 51 minutinhos com vocês. Temos que acelerar o máximo. Aproveitar o máximo. Bracelete, algema. Mostra esse pavê junto com a algema de diamantes que você tem, Fer. Ela vai mostrar. Ela tem um pavê algema. Olha que linda. 10,899 reais cada. Muitos outros que você pode combinar com a algema também. Olha, vai começar uma nova promoção ali do lado A. Agora nos minutinhos finais do programa. Últimos instantes, só mostrando a pedidos da série de joias que nos são solicitadas. É o caso ali da... Esse brinco de flores, você vai ver ali do lado B. É uma peça que está sendo vendida. Ela vai vestir. Maravilha. O brinco de flores e aquele outro rosê que ela estava vestindo, Ed, são duas das melhores compras do estoque. Está à disposição ainda. É 10 de mil também, né? Por 10 de 8,99. Diamantes de primeira, qualidade. Confecção muito difícil. Lado A, 10 parcelas de 7,99. Então, lado A, 10 de 7,99 cada, Ed. Lindo desenho de pérola Mabe no dedo indicador com diamantes. Topaz de azul com ouro branco. Desenho também com uma estrutura enorme. A linda flor com safiras azuis, diamantes trapézio, diamantes baguete e diamantes brilhantes. Imperatriz quadrada de esmeralda. Dez vezes de 7,99 cada. Pavinho ouro branco, uma aliança toda forrada que no centro tem esses diamantes especiais. Um dedo indicador do lado A. Do lado B tem duas das melhores compras ali que a Fernanda estava mostrando agora há pouco. Olha as argolas com onyx ouro rosê, onyx na parte frontal e na parte interna. Parecem folhas, pino e encaixe. Lindo. Todo trabalhado com onyx na parte frontal e interna. Maravilhoso. Está descendo, voltando ali nos anéis. Lado B, folhas estilizadas também nesse par de brincos em ouro. Só em ouro amarelo. Olha que lindos desenhos com as pérolas. Tem diamantes na parte superior. Um lindo broche do lado A, essa folha, esse ramo de folhas com rubis. Rubis e safiras, Grace, na estrutura, é isso? Rubis e safiras na estrutura do lindo broche do lado A. Uma série de peças com descontaços. Ela vai mostrar os anéis que nos pediram ali do lado B. Tem os anéis de oito, parcelas de dois, três, nove cada. Então eles estão entrando ao vivo. São poucas opções, mas um pedido para dar de presente. Topazio com diamantes. Vários de topazios. Pulseira na malha-fita do lado A. Quanto mede, Grace? Por favor. 19 centímetros a malha-fita bem espessa. E atendendo a sua listação aqui do lado B, a coleção dos anéis com as letras com topazos azuis. Tem dois modelos com topazos azuis e um modelo com topazos brancos. Meia aliança de pérolas com turmalinas e topazio azul. O coração de gemas brasileiras. Toda essa coleção. A letra R com safiras coloridas, a letra S e a letra A. Ou seja, está no caso. Olha, 8 de 239. As letras, a meia aliança de pérolas ali com gemas. Olha que espetáculo. Lá do A, vocês vão ver daqui a pouco com a Grécia, as correntes. Tem uma gargantilha com esmeralda na malha pipoca. Eu vou até ajudar a Grécia a vestir. Não. Não deixe para depois, pessoal. Não deixe para depois. Vocês vão ver daqui a pouco as melhores compras desse ano de 2024. Uma das gargantilhas mais lindas com pequenas esferas em ouro três cores também. Se preparem aí. Dá tempo de ligar, dá tempo de conversar conosco, até de solicitar as joias para eles encontrarem no estoque principal. Olha só. Um quilate 15, aro 16. Ouro branco? Maravilhosa aliança. Um quilate 15, aro 16, Ed. De 10 parcelas de R$ 9,99 por R$ 10,799. Imperdível. Então, quem quer uma aliança inteira, poderosa, a cravação. Veja como essa cravação é especial. Ela é quatro garras, mas ela é moldada. Praticamente, ela molda o brilhante. De alta qualidade. E o aro 16. Imperdível. Mais uma dessas joias imperdíveis que só nós temos no Brasil. Por esses preços, R$ 7,990. Isso aí custa R$ 15 mil, fácil. Hoje em dia, nós temos acesso a pesquisas que as nossas equipes fazem. Tem joias, como nós já mencionamos, três vezes o preço que a gente vende aqui. Chega. Então, depende da grife, de onde você for comprar. Chega três vezes. Então, fica à disposição a aliança inteira. Querem ver a gargantilha estilo Tiffany? Ed, tem uma última peça. Então, vamos subir lá, por gentileza, tirando o GC. É, a Tiffany é a última peça. Então, só mostrar ali quem pediu. Não pode deixar passar. Tem regulagem, alucinante. 10 de 3,19. Linda, né? Linda. Uma última peça que nós temos à disposição. Maravilhosa. Olha, os anéis de oito parcelas de R$ 239,00 cada ficam à disposição. Voltamos com a promoção do lado B. Dez parcelas de R$ 899,00. As pulseiras. Vou até pedir para você deixá-la sozinha. A pulseira grumê do seu braço, Guilherme, que tem o fecho de gaveta grande. Os elos são grandes, lindas. Ela vai mostrar sozinha daqui a pouco. Tem as berloqueiras que, lembrar de novo, só de berloques ali. Quantos vai pagar em cada um dos berloques? Olha só que sensacional, ali. 10 de 319, última peça, gargantilha estilo Tiffany. Lado B, pulseira grumê com fecho de gaveta e trava de segurança. 10 vezes de R$ 899,00. Uma linda, um bracelete maravilhoso na malha grumê. Quanto vale uma joga como essa no mercado? Você não paga R$ 8.990,00 de uma joga como essa de jeito nenhum. É o dobro, se não for o dobro, é o triplo. Tiramos o preço do lado do ar, então. Vamos descer ali. Daqui a pouco vocês vão ver os colares que a Grace vai mostrar para nós. Tem dois colares que vocês vão adorar. Olha, os brincos de flores, diamantes e pérolas. Essa joia é outra lindíssima. Obrigada. Obrigado. Olha, fica à disposição o pó de brincos. Podemos descer ali para vocês que querem ver as outras opções. As pulseiras a pedidos. Olha, tem um pingente também, uma última peça de um ponto de luz. Tencent Stone, ouro rosé e um diamante de 10 pontos, 10 parcelas de 1,69. 10 parcelas de 1,69. Ouro rosé de um dancing stone, 10 de 1,69. Essa também é uma última peça, né? Está disponível o dance em ouro rosé. Obrigado. 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 minutinhos. Olha, tira o GC um pouquinho do lado B, ela vai mostrar um brinco de safiras e brilhantes. 10 de 699. Tem uma peça, hein? Trabalho lindo também de joalheria. Safiras e diamantes. 10 vezes de 699. Fica à disposição. Ele vai mostrar uma riviera. Então tira o GC também. Tem informação ali com a nossa equipe. Uma riviera de 5 quilates em diamantes light brown. 10 parcelas de R$ 1.500. 5 quilates em brilhantes. 10 parcelas de R$ 1.500. Olha, 5 quilates. O programa está chegando à reta final. Olha, a riviera ali, R$ 10.500. Olha, 5 quilates em diamantes em essa riviera. Fica à disposição. A riviera maravilhosa. É difícil, pessoal, aparecer. 18 centímetros. Tem uma com 19 e uma com 18. Não tem uma com 18. Isso não é muito, né? Não tem uma com 18. Não tem uma com 18. Não tem uma com 18. Olha, tem um pedido ali. Um anel com cento e tantos, 156 diamantes, preço ao telefone. Olha o anelaço, aro enorme. Então esse anel está à disposição, uma cliente que pediu, aro grande, né? Aro 25, 156 brilhantes, são várias estruturas, vários anéis em um só. Olha, o anel fica à disposição, subindo ali do lado B. Olha, lá do B em 8 parcelas de 5,99 a gargantilha já com a cruz integrada. Então 8 de 5,99 mede 41,5 cm. Toda com canutilhos e esferas, uma peça única. Olha, mais um pedido lá do A, isso? Vamos ver uma corrente ali do lado A. Malha fígaro 56 cm, fecho de gaveta com trava de segurança. Linda corrente maravilhosa. 10 vezes de 599 a gargantilha na malha fígaro em ouro branco com fecho gaveta e trava de segurança. 56 de comprimento. Essa única peça, não tem outra, e raridade, né? Em vir principalmente na malha em ouro branco na fígaro. Linda, linda corrente 56, hoje em 10 vezes 10 de 599. Colar com canutilhos e esferas e todo trançado em ouro três cores. Também está aí a disposição 10 de 899. Super corrente malha fígaro 56 de comprimento em ouro branco. Tem que confirmar, pessoal. Linda a super joia, essa maravilhosa gargantilha. Tiramos o preço lá do A. Grace vai descer. Continuamos com a promoção de 10 parcelas de 799 reais. Olha, tiramos o GC lá do B. Olha, essa alhança que vai entrar ali do lado B. Cinco brilhantes de 25 pontos cada. São diamantes enormes. De 10 de 1850 por 10 de 1299. Minha alhança é gigante, hein? 10 de 1299. Aro 18, altera 3. De uma super meia alhança. Cinco diamantes de 25 pontos cada. Aro 18, vai até o ar 21. 10 de 1299. Hoje nessa condição especial do 1.001 a noite para vocês. Finalzinho do programa. Estão aí os testes de audiência para fechamento de meta. Super joia que nós estamos mostrando. Lado A, olha o colar de esmeraldas com a malha pipoca e a gargantilha de esferas trabalhadas. Dois modelos, cada uma delas 10 de 799 para você escolher. Colar de esferas na malha pipoca e as esferas são facetadas na estrutura em ouro de três cores e o colar na malha pipoca com essa linda esmeralda e diamantes. Maravilhosos anéis, anéis de turma ali na Paraíba de Moçambique, chuveiro em ouro branco, anel de vários aros do dedo mínimo da Fernanda. Tem diamantes em pêndulo na lateral ali. Esse que está bem no dedo mínimo da Fernanda. Eles são articulados, olha só que bacana. Lá do A, dois colares lindos. Tem um terço completo com a Grace. Maravilhoso design. Tem uma gargantilha de conzita que a Grace vai também mostrar para nós daqui a pouco. Tem uma gota de conzita e diamantes. Lindo design, está aí no vídeo. A aliança inteira é um quilate 15, aro 16, esse aro duplo com diamantes, lembrando uma coleção da Tiffany que se chama coleção T. Só apenas lembrando. Turmalina Paraíba de Moçambique, colar também do lado A. Tem a conzita e tem um anel de turmalina, aliás, a gargantilha de turmalina à disposição. Rodolita, rubilita, esse do indicador Imperatriz? Rubilita com diamantes. Olha o terço completo. Maravilhosa gargantilha, terço completinho. Temos que ver ali o comprimento, nós já passamos para vocês. Lado B, a mandala. 45,5, terço completo com a Grace do lado A. E a figara de ouro branco por 10,599, ainda aqui à disposição. Linda conzita, essa gema que é tão aprimorada, todo mundo pede. Venham tirar suas dúvidas conosco, venham comprar, porque está valendo muito a pena. Olha, tem terço aqui do lado B também completo. Tem gargantilha na malha figara. Tem o desenho estilo Gucci de elos. Do lado da malha corda, tem duas correntes na malha corda bem espessas. Tchau. 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 É, sempre quem nos assiste tem grandes oportunidades. A gente faz aqui, vende joias abaixo do custo o tempo todo, girando e fazendo o caixa girar e fomentando o caixa, para que você possa sair ganhando e nós possamos trazer todos os dias grandes oportunidades. Então, alguns lotes estão acabando. Lotes grandes, de alta joalheria. Tem um lote que vai entrar, acabou o estoque, Ed. São duas joias só, em ouro amarelo, 18 quilates. Tiramos o GC dos dois lados. Então, pode tirar o GC dos dois lados. O Ed está emocionado. Acabou o estoque, só vale agora. Tem duas peças, só em ouro amarelo, 18 quilates. Diamantes de um quilate cada, né? Ponto de luz, Densinstone. São dois brilhantes light brown de um quilate cada. Últimas duas peças do estoque. Esse lote, essa joia, um quilate hoje, é no mínimo 25, entre 25 e 30 mil. Não tem por menos, brilhante gigante, diamante de lapidação brilhante, light brown. 25, 30 mil. Nosso preço, 10 de 1.600 para 10 de 1.399. Teste só em ouro amarelo, teste de audiência. Acabou o estoque, um quilate. Um quilate, um ponto de luz. Um quilate, custa 25 conto. Estava pagando 3,990. Teste de audiência? Teste de audiência. Por quê? Dos duas últimas do estoque, não temos mais. Então, é o seguinte. É o seguinte. Só tem uma palavra para dizer. Se você puder. Compre. Se não puder. Compre. 1.390. 1.380. 1.360. 30. 1.300. 1.290. 1.270. 50. 1.220. Abaixo do custo real. Abaixo do custo. Primeiros dois que ligarem vão fazer a melhor compra da história do programa em uma noite. Quantos pontos tem cada diamante? Um quilate. 10 parcelas de 1.100 reais agora. Hoje. Agora. 10 parcelas de 1.100 reais cada. Melhor compra da história do programa em uma noite. Tem dois. Tem um de cada lado ali. Acabou o estoque. 10.100 hoje. Agora. Confirmou. Levou. Tem duas peças infinito. Um quilate cada diamante. Isso é histórico. A oportunidade. A chance. A compra. Maravilha, né? Que maravilha. O preço é hoje, pessoal. Hoje. Agora. Abaixo do custo. Está comprando diamantes light brown de um quilate com estrutura em ouro, com esse acabamento em que o diamante fica dançando, fica vibrando no centro do pingente. As correntes com o fecho chambala, que ajusta até 45 de comprimento. Preço nosso. Preço nosso. Custo real. 10 de 1.399 hoje. Abaixo do custo. Melhor compra da história do programa. Só que tem um de cada. Aliás, um de cada lado. Tem dois. Compra da vida porque o custo de um diamante desse tamanho aí é 20 e poucos mil. Preço de 20 e poucos mil. 10 de 1.100. Vale agora. Então é assim, ó. As duas últimas chances da vida de vocês. Fechamento de meta. Fechamento de meta. Garanta um preço. Olha a oportunidade, pessoal. Aquele momento em que você que está aí conosco tem que aproveitar. De repente você já tinha visto, não tinha confirmado. Confirme voando, voando. Os diamantes grandes são lindos, né, Ali? Os diamantes grandes chamam muito a atenção. Olha só como completa, né? As meninas lindos. Os dois mais lindos modelos. Dez parcelas de 1.100 cada enquanto estiverem no vídeo. Tem que falar assim porque senão depois você vai tentar esse preço mais tarde aí com a equipe. Eles não vão conseguir fazer. Você vai ficar triste com eles. Vejo que sensacionais. Sensacionais. Melhor compra da história. Um quilate cada diamante. Confirmou, levou 11 mil. Nunca mais na vida. Pode descer dos dois lados. Eles vão vestir uma gargantilha das promoções. Estão acabando o programa. Últimos instantes ali dos dois. 20 minutos na TV, né? 20 minutos para encerrarmos na TV. Quanto que é? Ao brinco do lado B, 8 de 79, né? 8 vezes 79, Madre Pérolas e Ouro. 8 de 79, Madre Pérolas e Ouro. Outra sugestão. São brincos de Madre Pérolas difíceis de aparecer. Vem um lote gigante dessa vez. Então, nós temos algumas joias disponíveis. O Gema maravilhosa com ouro duas cores diamantes. Os brincos de Madre Pérolas e Ouro por 8 de 79 reais apenas. E nós vamos subir com a Grace aqui do lado A, porque nós temos um pedido para a gargantilha imperatriz de Turmalina Paraíba de Moçambique. Olha a tonalidade da Gema. Há cor dos brilhantes em volta. Carreira dupla de diamantes. 10 de 799 apenas. Tem um anel, Grace, para combinar? Não. Tem um anel. Tem um anel. Obrigado. Olha, vai mostrando ali o anel de turma ali na Paraíba de Moçambique e a gargantilha também. Anelaço, turmalina linda, a tonalidade do verde água na turmalina anel e no colar, aquele é o tom do azul, água, maravilhoso. Estou passando os brincos aqui do lado bem, pérolas, ouro, branco e diamantes, detalhe ali das gargantilhas, da gargantilha de Paraíba, maravilhosa. Os brincos de estrelas e diamantes, mais um brinco de um trabalho incrível de estrelas e brilhantes, as gargantilhas, colares de esmeraldas maravilhosas. Olha, colar de Paraíba nesse valor nunca mais, hein? 10 de R$ 7,99, é um colar de... Ah, esse é lindo, né? Ela vai vestir esse brinco, um dos mais bonitos do estoque. Ela vai vestir os brincos de meias-luas e estrelas, há pedidos, querem ver a gargantilha também de esmeraldas, tem alguns colares de esmeraldas. Colar de esmeralda lá do ar, então mostra lá, Padilha, por favor. Colar de esmeralda. Está ali, olha, é um colar de conzinha. Esse aí, né? Esmeralda lá do ar, lindíssimo. Diamantes grandes, brancos, lindos. Esse brinco de meias-luas e estrelas é um espetáculo. Diamantes de alta qualidade, o colar de diamantes está ali no vídeo, lá do ar também. Lindo, o par de brinco diferenciado, né? Diferente. Muitas peças de alta joalheria e muitos provavelmente de grife. Tem joias que não vem no descritivo, mas, por exemplo, a argola que ela vai mostrar ali, a gente sabe que é uma das maiores joalherias de todas, né? Essa ali, só que não vem no descritivo. O brinco do lado ar é um brinco de 10 de 1.100 por 10 de 7,99. Não perca. Diamantes princes brilhantes, brancos, rubis. Também é absurdo o preço daquele brinco lá do ar. Faltando 14 minutos para sairmos do ar. Vejam as pulseiras, né? Um bracelete italiano. Olha o anel de turmalina paraíba do lado B. Tem dois do lado A, isso? Ela vai mostrar o anel do lado A também de turmalina paraíba de Moçambique. Um de cada lado. Condições especiais de parcelamento. Olha o pai, esse de flores, ela vai subir com o pai de brincos de flores a pedidos também. Então, a cliente pediu para ver os brincos de flores. Show, né? Meias, luas e estrelas e flores. Nossa, maravilhoso esse brinco também. Maravilha. Olha, o brinco de rubis e diamantes é uma das melhores compras desse programa. A gente avisa porque a diferença de preço é brutal. Quanto custa numa joalheria? Uns 20 mil. Olha os diamantes. Fecha um pouquinho mais ali, por gentileza. Então, gemas de altíssima qualidade por um valor muito abaixo do nosso preço, que é 10 de 1.100. É uma aérea. Olha, ouro rosê com diamantes. Então, ouro rosê com brilhantes, está disponível. A gargantilha de diamantes maravilhosa ali do lado A também está disponível. A gente que nos pediu para ver mais uma vez. A gente que nos pediu para ver mais uma vez. Obrigado. Detalhe ali do brinco de iolitas com diamantes especiais, citrinos lá do ar. Dez minutos para o encerramento. Esse de ouro branco fica bem legal na orelha. E para mim, outra das melhores compras, brincos de flores lá do B. Brincos de flores de diamantes. Olha, está mostrando ali os anéis da mão da modelo, os pavês de brilhantes. Tem uma aliança inteira ali no anelar, chuveiraço de brilhantes especiais também. Olha o brinco da vivara lá do ar, de diamantes, serpentes, corações, símbolos geométricos, os quartos, os diamantes também. Últimos minutinhos, pessoal. Muita gente ali escolhendo, muita gente no WhatsApp. Está ali o chandelier de pedras brasileiras, também outra solicitação. Então, quem está negociando, quem estiver ali no WhatsApp, puder nos ligar. Girando peça por peça nesses minutinhos finais. Mas quem quiser ver algum lote especial, alguma peça que não foi, que está à disposição, que está no estoque, só pedir, pessoal. São milhares de joias à disposição. E sempre um preço incomparável. Esse é o programa Uma Noite, 29 anos na TV. Nós estamos há 29 anos na TV. Olha o pavê de diamantes, outro pedido, pino e pressão também. Agora, querem ver, vou pedir para a Grace subir ali e colar de Turmalina Paraíba, que nós temos duas clientes querendo confirmar. Dona Regina, do Rio de Janeiro, pediu para ver a gargantilha de Turmalina Paraíba de Moçambique, com brilhantes. Está no vídeo, então. Nesses instantes finais, Turmalina Paraíba de Moçambique, uma única mina produtiva no mundo, com essa gema. A brasileira, nós já não temos mais a produção. Essa é a africana, com dupla carreira de diamantes. O anel ali para compor do lado B. Colar único por esse preço. Nós temos de outros valores. O brinco está ali de rosas estilizadas, as gargantilhas de esmeraldas aqui do lado B, os anéis e diamantes. Vamos passando peça por peça nessa reta final. Finalzinho do programa na TV. Lembrando que vai até as 20 horas e 30 minutos no site. As pulseiras estão demais. É uma mais incrível que a outra. Obrigada. 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 Cascata de turmalinas ali do lado A. Então, colar de turmalinas coloridas. Quatro. Obrigada. 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 Vamos mostrando ali o gema de diamantes, o anel de safiras lá do ar, maravilhoso, de ouro branco. De ouro branco? então o anel de ouro branco, é esse que ela está procurando lá do ar, esse da mesa só vamos confirmar o aro olha o aro 18 lindo demais polido e acetinado 59 diamantes também na promoção ali do lado ar de 10 de 7,99 9 Olha, dois minutos para sairmos do ar na TV. Muita gente escolhendo as peças. Esse é o momento de vocês fazerem as confirmações. Olha, a equipe está trazendo ali os pedidos. Olha, o anel de Amazonita, que aro está só confirmando. Aro 12. Então, o anel de Amazonita, aro 12, altera até o 15. Olha, as pulseiras ali do lado B. Anéis e diamantes. Lembrando agora, nesse minuto final, último minuto na TV. Até as 20h30, ao vivo no site. Você que nos assiste todos os dias, ou está sempre nos assistindo. Lembrando que vai até as 20h30 no site Mil e Uma Noites. E na TV até as 19h. Voltando à meia-noite na TV, no canal... Um ru da meia-noite às 4 da manhã. 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 Os anéis e diamantes ali no vídeo. Você que pediu para ver mais uma vez. Um ru da meia-noite às 5 da manhã. Um ru da meia-noite às 5 da manhã. Um ru da meia-noite às 5 da manhã. E aí Dez de oitocentos e noventa e nove Continuamos com a promoção Olha quantos anéis de rubis Três anelaços de rubis cabuchões E um pavê de rubis Inteirinho com rubis redondos Magnífico Magníficos os desenhos Dos anéis que estão sendo mostrados Tem uma outra opção Com duas carreiras De rubis na cravação carreira Diamantes no centro Um ar bem espesso Anel de topazo azul Anel de quartzo rosa De quartzo fumê Diametista à disposição Amém? 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 Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, continuamos a detalhar a gargantilha em ouro branco Com essa cascata Na malha americana Inteira trabalhada No desenho central, esse barrete em ouro branco Com toda essa franja maravilhosa São cascatas de fios de esferas Dez vezes de 899 reais E aí 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 A coleção Tá aí Nós mostramos a promoção 10 de 899 E 10 de 799 Do lado A Tá? Promoção de 10 de 799 Tem várias joias Se vocês quiserem rever Falem pra nós As duas promoções As duas promoções As duas promoções vão ficar à disposição E nós vamos trazer joias de todos os valores Olha nós vamos trazer os anéis novamente de 8 vezes de 200 339 reais cada Ou seja, vai detalhar ali pra nós Tem topazos azuis Tem meia aliança de pérolas Tem meia aliança de pérolas Com topazos azuis e turmalinas verdes À disposição Vou entrar então daqui a pouquinho aí no vídeo Tchau 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 Colar maravilhoso com essa gota de esmeralda e a malha pipoca Corrente estilo terço completo Longo Colar com a madripérola no formato do Espírito Santo Com rubis nas bordas Correntes maciças em ouro À disposição A linda pantera toda trabalhada no ouro branco A espada, né? Desenhada nesse lindo pingente Ou broche Pode ser usado com broche também Os modelos mais lindos à disposição Malha corda bem espessa Malha figaro Elos estilo gut 10x de 899 Aí no vídeo para vocês Tchau 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 Um pavê coração de rubis Um pavê no formato de meia esfera Vários anéis com safiras Vários anéis com rubis A linda estrela que é um pavê em formato de meia aliança Ametista com diamantes nas laterais Esse aro que parece um coração Também muitos diamantes na estrutura Tchau 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 Nós vamos tirar o preço do vídeo a Fer vai trazer os anéis de safiras coloridas de gemas brasileiras ela vai colocar à disposição para vocês a coleção de 8 vezes de 239 reais cada veja o que é espetáculo, os desenhos, a letra T o coração é de gemas brasileiras a letra T são safiras coloridas quartzo verde, ametista e pérolas na minha aliança letra R, letra A e letra T são anéis com safiras coloridas a meliança de pérolas maiores são pérolas botão topaz azul no centro e turmalinas verdes as gemas mais escuras então design maravilhoso topaz azul com diamantes nas laterais tem que consultar os aros que estão esses anéis porque eles vão alterar no máximo 3 aros então 8 vezes de 239 reais cada um deles eu gosto muito desse de topazes brancos no indicador da Fernanda que a gota central é grande e as gotas laterais também fazendo uma composição de gemas grandes ali esse lindo modelo 8 vezes de 239 daqui a pouco vem outras opções para vocês um par de brincos de safiras que nós mostramos que nós vamos reapresentá-lo daqui a pouco e aí E aí Olha, nós vamos tirar o preço, tem toda essa coleção que vocês vão escolher por 8x239, como eu falei, nós teremos joias de todos os valores nesse momento. Nós vamos para um lindo anel, vou até pedir, é o Ed Carlos que está lá ou o Padilha? Vou pedir para o Ed Carlos fazer para nós, esmeralda colombiana, diamantes, aro 18,5. A esmeralda colombiana, 70 pontos, 12 pontos em brilhantes, aro 18,5. Esmeralda colombiana e diamantes, aro 18,5. 8x de 790 reais, 8x de 790, preço de custo real. Vejam que maravilha, 8x de 790, 780, 770, 760, 750, 740, 730, 710, 700, 699, abaixo do custo, 690, 680, 670, 650 reais. Oito vezes de 650, 690, 8x de 650. Lindo, uma esmeralda translúcida, diamantes, aro 18,5 que vai até o aro 21,5. Vejam que espetáculo de anel. não espere para confirmar o tempo que você às vezes fica ali decidindo se vai confirmar ou não outra pessoa liga, passa na sua frente confirma e você perdeu a chance de ter essa linda Joanos ali para você brilhar, para você usar muitas vezes, para as pessoas admirarem sua mão como uma super joia como essa investimento, porque nós estamos falando de uma das esmeraldas mais valiosas do mundo as esmeraldas colombianas tiramos o preço do vídeo vamos trazer na sequência um par de brincos magnífico e maravilhoso, vou pedir para a Fernanda mostrá-lo mais uma vez você já ficou à disposição são seis safiras azuis vou pedir para o Ed escrever seis safiras azuis e 116 diamantes olha a qualidade das safiras e diamantes que estamos apresentando para pelo menos dez vezes de mil reais poderíamos ter colocado na promoção de dez parcelas de mil e cem poderíamos ter colocado na promoção de dez de novecentos e noventa e nove ou até mesmo na promoção de dez de oito nove nove tá então ele deveria ter entrado na promoção de dez de oitocentos e noventa e nove lindo seis safiras da mais alta qualidade 116 brilhantes extremamente brancos e três centímetros virgula dois dez de oito nove nove oitocentos e noventa e nove oitocentos e oitenta setenta oitocentos e cinquenta oitocentos e trinta setecentos e noventa e nove não é o preço de jeito nenhum é mais caro mas como estamos no início deste mês de abril e ainda com joias com preços antigos preços sem atualização setecentos e setenta setecentos e cinquenta setecentos e trinta dez vezes de seiscentos e noventa e nove reais dez vezes de seiscentos e noventa e nove agora o mais lindo par de brincos dessa última nova coleção de safiras com cento e dezesseis diamantes tiramos o preço do vídeo pensem com carinho investimento pessoal pega o valor aí de seis mil novecentos e noventa e divida só pelos diamantes você está pagando dez de seis reais e dois centavos em cada um dos diamantes você está pagando sessenta reais em cada brilhante desse lindo fora as safiras fora o ouro fora o trabalho de cravação fora o design fica à disposição tiramos o preço olha o último no estoque está aqui ainda colar ponto de luz um diamante de dez pontos ouro rosé densenstone um diamante de dez pontos ouro rosé com ajuste de comprimento dez parcelas de cento e sessenta e nove reais maravilhoso só a corrente é mais cara nós temos que passar essa informação vocês que nos assistiram à tarde é comprar investir numa joga como essa significa que você está atenta para as super novas coleções que trazemos para o preço que é impraticável porque a corrente de elos estilo Cartier com esse fecho chambala que possui início pingente custa mais caro em torno de dois mil reais só a corrente você está pagando mil seiscentos e noventa num diamante de dez pontos estrutura em ouro rosé design e esse diamante é aquele que fica dançando que fica vibrando ali maravilhoso o colar dez de cento e sessenta e nove lindo design está aí à disposição vamos lembrar também de um colar belíssimo de canutilhos e esferas tiramos o preço fica à disposição o colar tem mais um colar chegando canutilhos e esferas na parte central com ouro três cores as esferas são facetadas os canutilhos são trabalhados quarenta e um centímetros e meio de comprimento o preço é oito vezes de setecentos e cinquenta reais oito vezes setecentos e cinquenta ele é até a metade um pouco mais da metade da gargantilha ela é trabalhada com esferas e canutilhos depois vem a malha veneziana quarenta e um e meio de comprimento setecentos e trinta setecentos reais seiscentos e noventa seiscentos e oitenta seiscentos e sessenta seiscentos e quarenta abaixo do custo seiscentos reais quinhentos e noventa e nove oito vezes de cinco nove nove no lindo colar de canutilhos e esferas que parece um tercinho a gente vai a gente vai 8 de 5,99. Fica à disposição. Olha, ainda temos os brincos de Madre Pérolas. A Fernanda vai mostrar para nós. 8 de 79 reais apenas. Madre Pérola com ouro 18 quilates. 8 de 79. A Fernanda vai mostrar para nós. Madre Pérola com ouro 18 quilates. 8 vezes de 79 reais apenas. Tem uma linda pulseira na sequência. Pulseira que nós vamos mostrar. Tem elos grandes. Tiramos o preço. A Fernanda vai detalhar para nós. Mede 19 centímetros. Não, perdão. 18 centímetros de comprimento. 18 centímetros. Lindo design. 8 vezes de 6,99 por 659. 6,99 é preço de custo real. Está por 659 hoje. Então, peças com os valores mínimos aí no vídeo. Estamos passando vários modelos de joias. Aproveitem, pessoal. Aproveitem. Se começar a atualização, que já é de vida, vocês vão notar que os preços que estamos praticando não vão ser esses mais. Até uma joia de 800 na parcela, você está comprando por 659. só que se atualizar o preço vai para 900 reais. E aí até a próxima. E aí até a próxima. Tiramos o preço. Tiramos o preço. R$ 139,00 o par de brincos. Maravilhoso. De R$ 10,00 de R$ 539,00, 10 vezes de R$ 450,00. Imagine, R$ 5,00 quilates e R$ 30,00 em rubis. Um quilate de esmeraldas, 40 pontos de diamantes, pérolas grandes, por R$ 10,00 de R$ 450,00. Maravilhoso. 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 E aí 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 Olha o lindo par de brincos de laços Mas como estamos fazendo algumas joias em 10 Esse é mais um dos par de brincos maravilhosos Que fica de 10 vezes de R$ 799,00 É 10 de R$ 799,00 É 10 de R$ 1.000,00 está por 10 parcelas de R$ 799,00 Por isso que eu falei, se fosse 8 vezes seria mais caro o valor de parcela Aqui conseguimos reduzir bastante o preço, o valor E aí E aí É um dos laços perfeito para você que gosta de joias mais arrojadas com diamantes com designs diferenciados, estamos apresentando Maravilhoso par de brincos que está aí à disposição. Obrigado. 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 Tiramos o preço do vídeo. Olha, tem uma meia aliança em ouro rosê na sequência maravilhosa. estamos falando de muitos diamantes diamantes trapézios, diamantes brilhantes ar 16 10 parcelas de R$ 5,99 na meia aliança 10 vezes de R$ 5,99 ar 16 linda de 10 de R$ 5,99 direto ao preço mínimo 10 de R$ 399 agora 10 de R$ 5,99 10 de R$ 5,99 10 de R$ 3,99 está lindo o anel ouro rosé, diamantes trapézios brilhantes, fica à disposição tem um anelaço com diamante central maior vai entrar aí no vídeo diamante central tem 20 pontos aí nós temos mais 14 pontos de diamantes no aro 18 ouro branco aro 18,5 temos mais aros 17, 16, 15 à disposição 8 vezes 8 parcelas de R$ 479 oito de R$ 479 um diamante de 20 pontos no centro mais 14 pontos de diamantes no aro e aí oi 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 E aí E aí Diamante central com 20 pontos Mais 14 pontos de diamantes no ar Se preparem para os pingentes que nós vamos mostrar na sequência E aí 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 Tiramos o preço A Grace vai trazer dois lindos pingentes A Imperatriz de Rubi E o pingente pizza pequeno Dois modelos de pingentes para vocês na sequência Então Imperatriz de Rubi em ouro amarelo E em ouro branco desenho pizza Com diamantes brilhantes no centro e diamantes trapézio em volta Dez parcelas de 199 reais cada Um Rubi de 53 pontos com diamantes E 29 diamantes na estrutura do pingente em ouro branco Dez vezes de 199 reais cada um deles E aí 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 Tiramos o preço do vídeo Fica à disposição Um maravilhoso design Tem um colar Com pérola Salsi Fecho Xambala Chegando na sequência A Grace vai mostrar ali para nós Ouro branco Pérola Salsi De 12 milímetros 45 centímetros de meio Fecho Xambala Que é aquele que ajusta Dez vezes Dez parcelas de 699 Por dez parcelas De 439 reais Pérola Salsi Pérola Salsi Negra Doze milímetros Pérola Salsi de 12 milímetros E a corrente com fecho e a corrente com fecho Xambala Dez de 439 Dez parcelas de 12 milímetros 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 E a corrente com fecho e a corrente com fecho Xambala E aí 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 Fora a carreira dupla de diamantes nas bornas Só de diamantes princes no centro Nós temos uma pequena fortuna que vale muito Pois olha que hoje, por baixo, as tabelas aqui que nos passam É em torno de 50 mil reais Entre 40, 45, 50 mil Os diamantes princes Quando você junta os diamantes princes com os diamantes brilhantes E totalizam 2,5 quilates Nós temos uma joia acima de 50 mil Pelo trabalho de cravação, pelo design Preço 1.000 e uma noites 10 parcelas de 2.500 reais 10 de 2.500 10 parcelas De 2.200 reais Para você confirmar um dos anéis mais lindos Que nós temos à disposição 10 vezes De 2.200 reais A magnífica meia aliança pavê Com 24 diamantes princes no centro 10 parcelas de 2.200 reais Design maravilhoso Um dos anéis mais lindos Aro 16 altera Vai até o 18 19, 20 Ele altera Um espetáculo Um dos anéis mais lindos Um dos anéis mais lindos Aro 16 altera Aro 16 altera Uma das lindos Aro 16 altera Um dos anéis mais lindos E aí E aí 10 de 2 de 200 Fica à disposição Nós vamos tirar o preço do vídeo Tem outros anéis Que nós vamos mostrar Mostrando pares de brincos Que estão à disposição Uma meia aliança Toda trabalhada com rubis e diamantes São 6 rubis Ovais centrais Mais os diamantes São 3 quilates e 40 Em 6 rubis Quer dizer Você tem 6 rubis de 56 pontos Cada rubi em média Então quilate 40 Em brilhantes E 6 rubis De aproximadamente 56 pontos 66 Isso é um aproximado Dividindo corretamente Por cada gema Lindo Lindo desenho Anuário 16 10 parcelas 10 vezes De 1590 Tchau 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 1.550 1.500 1.450 1.450 1.400 1.350 1.300 10 parcelas De 1.250 reais O preço de custo Dessa linda meia aliança São 6 rubis Grandes De mais de 56 pontos Cada E 1 quilate 40 De diamantes Aro 16 Enquanto estiver no vídeo 1.230 1.200 1.190 1.180 1.170 1.150 1.100 reais 10 parcelas De 1.100 Uma das mais lindas Meias alianças De rubis Com diamantes Que nós temos À disposição 1.100 Join hoje 1.100 1.100 1.100 1.100 2.100 2.100 1.100 2.100 E aí 10 parcelas de R$ 1.100 no anelásio com quilate 40, maravilhoso. Tiramos o preço do vídeo, fica à disposição. Vamos mostrar a linda cruz em ouro amarelo. 3,5 cm. A cruz toda em ouro acetinado. 3,5 cm de comprimento. 8 vezes, 8 parcelas de R$ 249. 8 parcelas de R$ 249 na linda cruz. Belíssimo design. Está aí sendo mostrado para vocês 8 vezes de R$ 249, 3,5 cm. Deixamos a disposição. A cliente pediu para ver um chuveiro em ouro branco. A equipe já encontrou. São 52 pontos de diamantes. Aro duplo, aro 19. 8 vezes, 8 parcelas. De apenas R$ 650, 8 de R$ 650, 52 pontos em diamantes no aro 19. Altera até o aro 22. Podemos alterar para você até o aro 22. Ou diminuir também até o aro 16. aro 23. O que é isso? Aro 23. Aro 23. O que é por aí? O que é por aí? E aí 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 Tem essa opção agora, nesse momento, linda e de R$ 4,99 por 8 vezes de R$ 415. E aí Tem essa opção agora, nesse momento. Tem essa opção agora, nesse momento, linda e de R$ 415. Belíssimo, o par de brincos está aí à disposição. E nós, para finalizarmos a noite de hoje, eu vou pedir para a Grace... Nós vamos mostrar... Nós vamos mostrar o último Dancing Stone diamante de 10 pontos para finalizar a nossa coleção de joias da noite de hoje. 10 de R$ 1,69 até 45 centímetros. Lindo ponto de luz. Dancing Stone, 10 parcelas. Um diamante de 10 pontos. Última peça, 10 parcelas de R$ 169. Finalizando a noite de hoje. Obrigado. Obrigado. Olha, uma boa noite para vocês. Até amanhã. Uma boa semana. Que o mês seja abençoado para todos nós com muita saúde. Até amanhã. E aí, até amanhã. E aí, até amanhã.